E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje estamos aqui na Playground Games Store na Max Arena e vamos fazer um massivo unboxing de Sol e Lua 10. Estou aqui com meus amigos, senhor Gabriel Semedo, tá aí a senhorita Nath, tá ali o Lucas Vareda no fundo, vou voltar aqui pro nosso setup inicial onde a gente vai abrir box pra caramba. Então meu amigo, não pega nem a pipoca meu amigo, vai fazer o que você tiver que fazer, vamos conversar sobre coisa pra caramba aqui, vai demorar, você vai conhecer Sol e Lua 10 por inteiro e a gente vai trocando assunto de várias coisas aí. Lembrando que tudo que a gente abrir já vai estar no site da Playground quando você ver esse vídeo e você vai poder comprar lá e utilizar o cupom Tio Sam pra ganhar 5% de desconto, todas as cartas avulsas. A gente tem regional daqui duas semanas, então já prepara aí meu amigo, o estoque, o precinho, vai estar no precinho, depois você vai ficar sem estoque e não tem o que reclamar, beleza? Estamos aqui avisando vocês e mostrando tudo que tem disponível pra vocês lá à venda, beleza? Eu gostaria de uma booster box, eu não tenho booster box, vamos lá, tá aqui, Sol e Lua 10, Elos Inquebráveis, vamos abrir aí todo mundo, já pode ir pegando essas boxes que tem coisa pra caramba, o Vareda vai ficar ali bravíssimo, o Vareda já tá no 12, ele já abriu 15 boosters ali. Então é isso aí. Vamos abrindo, vamos fazendo, eu acho que vocês vão escutar a voz do pessoal bem de leve, tá? Porque o microfone, eu tô com o microfone lapela hoje, é meio, é mais difícil mesmo. Vamos lá, começar aqui com, cadê o foco? Aí, focozinho aqui nesse booster de metal, tudo mais. Calma aí. Vamos lá. Temos aqui um Spritzel, um Spirul, o Melton, o Vareda vai ficar bravo, né? O Vareda disse que não quer que eu faça isso não, calma aí, deixa eu lembrar do setup, do setup esperto aqui, o Melton. Aí aqui é treinador, aqui é Pokémon também, Reverse Olo, aqui eu tenho um Core, e aí minha ultra rara, eu vi um Thanos aqui no meu booster. Show de bola, Thanosinho aí. Vingador. Elos Inquebráveis, uma das melhores cartas de Elos Inquebráveis. Ó, aqui alguém já me mandou um Mucky de Alô, a galera que tá em dúvida aí se tem um Mucky de Alô ou não tem. Até porque na descrição da própria Copaga em português, eles não falam do Mucky de Alô, ela tá cortada. É como se ele não existisse na coleção, mas ele existe sim, viu galera? É porque eu também fiz o favor de esquecer da minha review. Vamos lá, aqui vai ser rapidão, né? Vamos lá, Pokémon, Pokémon. Caramba, saber que Pokémon é raro é muito complexo pra mim ainda, viu? Sou jovem nessa coleção aqui. Vai dar certo, hein? Eu confio no Massive Unbox depois que eu pegar o ritmo. Ele disse que faz sorte de Pokémon. Sorte de Pokémon? Não precisa de raro, não. Então, liberou aí, ó, então vou pôr o meio aqui de ultra raro agora e já era. Olha essa Ekans aqui, ó, Ekans Show. Pokémon, Pokémon, melhor Pikachu. Esse aqui, melhor arte. Mas Reverse faz Reverse, né? Faz Reverse em comum também? Não tem um Funk desse jeito? Ó, abriu um poderoso Venomoth aqui, ó. Quem não acreditou? Eu não vou ficar fazendo fuzuê muito, galera, por ultra raro, porque, pô, vai ter outra raro pra caramba. Só quando for Charizard. Quando for Charizard, a gente faz festa. Não, um supporter da hora aí. Um Redzinho, uma Green. É, o Green, Green. Não, mas tem coisa mais cara, não tem? Como é que chama ali em português? A verde? Não, ela chama Green, ela chama Green. Mostra aí. Olha aqui, ó, Blaséfalo, carta top também da coleção. Não é fácil tirar, viu? Eu, pelo menos, abri duas boxes, abri quase nada. Vareida is on fire. Nossa, Vareida. Olha lá, Blaséfalozinho, Reverse e Olo. Se você acredita no potencial dessa cartita aqui, já faz a sua compra aí no site da Playground. Tenho certeza que esses reversos aqui vão acabar extremamente rápido. Ó, abriu um poderoso Marchedo aqui, hein? Marchedo acho top. Marchedo holográfico, quebra estádio, matador de buzzhole. Pra mim essa carta era só ilô 11, nem sabia que era só ilô 10. Quando eu vi que era só ilô 10, eu falei, rapaz, Wism Scott é o melhor deck do formato. E é isso, né? Todo mundo tem essa mesma conclusão ou não? Eu acho que ela é muito boa porque você pode dar um tesouro misterioso na outra bola e quebrar o estádio que tira habilidade. Você pode usar o desenho numa situação. É muito bom. E o Wism Scott? O deck de japonês, né? O deck de japonês. Ó o Jogong aqui, ó. Matador de tudo. Matador de básico. Matador de fogo. Isso aqui é coisa... Não, eu posso falar. Coisa boa. Coisa boa. Ah, tirei alguma coisa. Até agora eu tirei mais nada, viu? É, essa box minha aqui tá meio desanimada também. Nossa, eu também só tirei. Pô, eu tirei um Poké Gear 3.0. Não, essa garota que eu tirei é bonitinha aí, ó. Não, vai aqui. Tio Tão, você joga na base 7. Existiu Poké Gear 2.0 e 1.0? Você queria saber o quê? Você quer mais essa antiga aí, joga desde a base, raiz. Ah. Existiu outro Poké Gear além do... Existe Poké Gear 2.0 e 1.0? Não, esse Poké Gear chama Poké Gear 3... É tipo iPhone X. Esse Poké Gear chama Poké Gear 3.0. É o modelo dele dentro da lore do Pokémon. Entendi. Então nunca teve outro Poké Gear. Teve Poké Gear. Só Poké Gear 0. Eu não sei. Mas esse Poké Gear, ele chama Poké Gear 3.0, literalmente. É o nome dele na lore do jogo. Entendi. Como sempre, mais uma aula, né? Agora eu vou tirar um DDN. DDN? Opa. Olha aí o rato aí, ó. Hantaro! Aí DDN Boy, esse é pra você. Quem que é o... DDN Boy? O DDN Boy? Tem um DDN Boy? Ah, mas é da antiga. Da antiga. E o Malamar deusa? Malamar? Malamar? Joga esse Malamar preto aí. Ah, eu separei porque é uma brilha, né? Não tem que separar quando brilha? Não? Olha, tirei a Clef, olha, tirei a Clef Baby. Ah, deixa eu ver o ataque. Ela é boa. Eu vou focar aqui porque, cara, eu tô achando que tá meio escuro. Vamos dar uma clareada aqui? Ah. Espero eu que tenha dado uma clareada aí pra vocês acharem. Eu achei muito bom, não, mas é interessante. Tirei a Clef Baby, ó. Cadê? Eu faço interessante. Ah, não, mas Clef Baby, não. Ela é boa. Não, a Clef era boa quando dava Ick. Depois que parou de dar Ick. Não dá um Ick, velho. O cara te acaba. Não, mas acabar não tem que acabar, não. Tem que ser pra sempre. Se você não vai fazer nada, por que você não pode acabar? Como assim não vou fazer nada? Vou fazer tudo. Na carteira jovem. Não, se você não vai fazer nada, eu não estou prontamente que pode acabar. Oh, só eu que tô fazendo os montinhos aqui, do jeito que o Vareda falou? Eu tô fazendo. Aqui, abriu o God da coleção, galera. God. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Eu tô aflito. E o Icky já... O Icky já... Tem um Icky já que tirou isso aqui? Não. E eu? Toma, também tem outro. Aí, ó. Já dá pra montar o deck. É quatro, hein? Já faz a compra aí de quatro. O que você faz? É deck de chatear o oponente. Você quer bater nele? Vai matar ele? Que bom. Só que tem que dar cara. Se não der cara, não mata. E aí, ele vai crescendo. Vai fazendo as Gardevoirs. Aí, você medo que é jogador de Gardevoir GX falar que o Icky Scott é ruim? Nada. Mentiu. Dá pra jogar com a Guard? Não, pra jogar com a Guard não. Acho que ele joga sozinho. Ah, então beleza. Ele não precisa da Guard, não. Mas ele tem que pôr um monte de energia? Não é, mas ele aceita a Triple, né, ué? Só a Triple é 90 de dano. É evolução. Só a Triple é 90 de dano. Mas 30... Mas 30 mais energia... Ah, mas se ele não morreu, você põe energia de novo. Não é isso? Se ele não morrer, você põe energia de novo. Só que... É ruim. Tem Porygon, né? Aí o cara bobeou, você monta um Porygon, liga 7... Nossa, isso... Não, tem que usar a Guard e o Silver pra bombar. Pode ser, uma Guard. Você prefere a Guard que o Porygon, por exemplo? Prefiro. Mas o Porygon liga duas Triple, hein? Duas Triple é 180 de dano. Ah, então eu prefiro... Mas como é que você vai dar um Triple depois? Não volta com o Triple, mas você só precisa comprar 6 prêmios, Natália. A hora eu moro. Só precisa comprar 6 prêmios na partida. Tá vendo aquilo jogando? Vai, eu... Tem que lembrar desses pontos aí, né? E agora eu tirei vários nada, mas vamos lá. Uh, tem coisa aqui. Alula Vampyrsian GX. Esse aí é o fera. É o Vampyrsian. Nossa, eu já tirei o Zero a Hora que eu quero. Esse aí, ó. O fera do baile. Ih, olha ela aí, ó. Clássica. Vai jogar demais. Máquina isso aqui. Ô, é baratinho porque ele não brilha. O que que é barato? O Zero a Hora é demais. Eu acho que ele é muito bom. Você acha ele bom, bom? Você acha que ele é melhor do quê? Cara, esse é o Pikachu mais bonito que eu já vi no Pokémon CG dos últimos tempos. Se você falar que não é... Mentira. Tirei um Vicavor, Tom. Tirei um Minas e a Tripa. Tá bom. Isso brilha, brilha, né? Se brilha, vai pro montinho de Ultra Rara. Ah, eu tô muito lento aqui, mas putz, velho. Você tá ganhando de mim. Tô ganhando? Tá. Não, mas não é uma competição. A gente tá ganhando o Vareda. A Vareda, senta. O Vareda não faz nada. O Vareda abre booster. Ó aqui a Salazzo. Máquina, reverse, hein? Ei. Quem que quer a Salazzo reverse? Já tirei a primeira. Eu quero. Já tirei a primeira aqui, porque é máquina, né? Comprar três, fala se não é Broke. Não. Com uma, compra três. Com duas, compra seis. Com três, compra nove. Imagina. Você tirou uma Celestina? Ele tirou uma Celestina. O Vareda teve coragem de jogar uma Celestina em cima do meu Playmate. Tirei uma das que escolhe. Mas ela é boa. É. Ela é boa, viu? É, fraqueza elétrica é top no formato nesse momento. É, mãe. Ela é boa. Fraqueza elétrica, Natália. Você quer jogar com fraqueza elétrica? Você quer jogar com fraqueza elétrica, Natália? Natália. Natália quer jogar com fraqueza elétrica? Só o problema, ou é? Não, não tem problema, não. Tem política de fraqueza. O Pikachu não ganha mesmo do Charizard. Isso é um fato. É do Charizard. Isso é um fato. Então, não vai gerar. É um teste aí que eu ouvi dizer da galera que tá testando on fire e falou. Galera, é o seguinte. Perde, pode perder pro que for. Pode perder pra água, mas tem uma coisa que não perde é pro tal do Picaro. É, tá bom que é opressor, né? Falam que é muito opressor, gente. É, o Picaro eu acho que tem chance contra o Charizard. Se for uma lista daquele naipe japonês lá, sabe? Com quatro montanhas do trovão. Quatro Tapocô com Estrela Prisma. Aí eu acho que ele tem fôlego. Uh, carta maravilhosa. Ju, eu sei como ganha de... Ex-Arge com o Picaro. Olha aí, o Semedo vai mostrar agora pra gente. Vai falar já. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Vai falar, ué. Se esse vídeo chegar, quantos... Eu tirei o Naruto! Fala uma meta aí que a gente... Olha o Naruto! Mil visualizações. Mil é pouco. Não, mil é top. Dez mil. Não, dez mil massivo unboxing. Pô, mas não é os vídeos de unboxing que dá mais views? Na gringa. Na gringa a galera gosta de produto. Aqui a galera gosta de tiro, porrada e... E bomba. Aqui a galera gosta de ver o sangue. Ai, eu tirei alguma coisa. É dourado. Sou soldadora. Eu tirei alguma coisa dourada. Ih, aí a galera do controle. Aquele abraço aí, ó. Gustavo Arda, Lucas Araújo. Tiramos o primeiro aqui. Lucara e meu metal de vocês. Se eu dei spoiler, perdoa. Ninguém tem a minha carta. Você não gostou dessa carta que eu tirei? Nossa! Deixa eu ver o que ela faz. Ih, tirei o Vikavolt monstro, hein? Reverse olo, cara. Vikavolt. Bota que o tio tio sai. O que essa carta faz? Essa carta reduz o infinito dos bichos... Olha aí, ó. O Lucas Araújo e Gustavo Arda. Tá aqui, hein? Tá combando, hein? Tá fechando o combo. Primeiro turno, você dá o GX, resiste infinito, põe o negócio, resiste 70 mil. Eu tirei uma carta bem bonita. Mas ela é boa. Caramba. É o Watch. Eu queria... Eu queria enaltecer até esse momento. A barreira, o desafio do Red. Nossa! Maruca! Olha ele aí. Olha, garoto. Ela é bonita? Nossa, bonita demais, cara. Ele é tipo um Ash fofo. Essa... Nossa, é bonita. Nossa, olha esse olho. Essa já tem dono aqui, ó. Essa já tem dono. Agradeceu o Maruca, cliente top da Playground. Já fez aí a pré-venda. Ô, acabou a minha box aqui, ó. Toma aqui, patrão. Tô aceitando box aí, ó. Patrão. Patrão, gostei. Patrão. Tem que ser patrão do canal do Susan, é isso? É. Ele é o patrão e tem os quadrinhos, né? Ô, esse aqui colocou aqueles olhinhos que eu coloco, né, nas cartas. Só que já vem o original, não tem nem como tirar. Bom, vamos lá, né? Tirar essa box aqui, que box não tá tendo nada. Nossa, tem isso de rara? Esse é o normal mesmo? A melhor carta que eu abri até agora, acho que foi o Thanos. Ó, o Vareda abriu o Condutor de Criaturas, Thanos. Esse aí é top. Vê. Já. Miss Bringer. Miss Bringer. Miss Bringer. Eu tive um cartão aqui, mano. É o Roshi Krawl. Eu queria enaltecer a falta do Charizard até esse momento, pra vocês já terem uma noção do porquê essa carta é cara. Mesmo sendo ultra rara, hein? Olha, é... O Vareda, eu falei agora da falta do Charizard. Eu vi uma lágrima escorrendo do Vareda ali, falando, caramba, mano. Não abriu nenhum Charizard ainda, não é possível. Nossa, Vareda, você calma a maneira aí. Não é possível. Cadê meu... Ô, veio uma carta reverte, cabeça pra baixo, aqui no meu booster. Alô, Copag! Abracei pra galera da Copagana. O Arcanine é bom. Me diz o quê? Por que esse Arcanine é bom? O que você disse no seu vídeo que era bom. O Arcanine é bom? Ele é um atacante não GX grosseiro. Ele dá 190 de dano. Nossa, tio. Não, mas ele é não GX que dá 190 de dano. Que tag você vai colocar se você vai gastar um... Nossa. Olha, e onde joga Dito? Não é tradução porca. Tá certo. O nome é Gabriel? Ele... Não. Gabriel! Esse... O nome é Gabriel mesmo? É assim que você chama? É assim que eu trouxe todas as cartas de Gabriel. Gabriel! É, Gabriel. É assim que chama? Que nojo. Que nojo que é, Natália? Gabriel! Olha, eu tirei o gatinho aqui, ó. Gatinho é fera. Vamos falar sobre o Arcanine? Vamos falar de coisa boa? Vou falar do Arcanine. Parece modéstia. Eu quero só que vocês me falem aonde que eu tô falando uma mentira aqui, ó. Ó, esquece o Arcanine. É um Pokémon. Nossa, olha o Lucario. Estágio 1. Eita. Que aceita todas as... Ó, de novo uma carta reversa de cabeça pra baixo. Esse booster tá meio zoado, hein? Essa booster box. Esse é funcionário da Copac. Pegando pra raro. Será? Eita. Eita. Não, não, não. Ó, na época da XY, aquela coleção do Charmin X, pior que eu ganhei uma booster box da Copag, que não tava lacrada. E, mano, a booster box veio sem nenhuma carta ultra rara e com duas cartas holográficas. Então, tipo, esse booster, ele claramente, sei lá. Foi pesado. Foi pesado, velho. Foi pesado, sabe? E ele veio na box, tipo, com selinho, Copag e tudo mais. Pô, eu tirei o balcetalão bom. Mas eu acho que essa galera aí, eu ouvi dizer que eles fizeram limpa já, dessa galera que pegava... Ah, então que bom, hein? É, que bom. Ó, eu tirei a bonitinha também. As notícias que correm é que essa galera já foi limpada, hoje em dia tá tudo bem lá. Copag é... Nossa filha? Sua amor. Eu ia ter esse Pokémon, se os pokémons existissem. Eu ia ter. Qual Pokémon você ia ter, barulho? Esse. Eu queria voltar no assunto do Arcanine, que é um assunto interessante. É um Pokémon, não GX, que bate 190, é estágio 1 e ele recebe... Ó, todas as minhas cartas estão vindo de cabeça pra baixo. Vou te dizer um Pokémon... Ou é sério, Vareda? Sim. É normal? Pode acontecer. Não, é a pode acontecer. Não, então tá. Não, é um Pokémon que é básico e pode bater 190 até mais, até menos. Você falou? Você falou? Tá... Com três energias? Uhum. Não, 150. Não bate, 150, pois é. Não, mas aí os dois precisam da soldadora. Ó, abriu 1.000 de cabeça pra baixo, reversa. Aí estourei, hein? Estourou? Estourei, ó. Ó, mas o Dugger... Nossa, olha que lindo. Eita! Esse aí eu já tinha. Ave, nossa senhora! Nú, por isso. Vamos paulas para o Badeira. Aplaudir aqui, porque... Ó, eu nunca nem tinha visto essa arte, mano. Nem nos Drops. Caramba, mano. Ficou bonito eles aqui, hein? Dormir na árvore. Árvore? É árvore que fala? É. Arvrinha. Vamos parabenizar... Posso ver? Desculpa. Pode. Vamos parabenizar Pokémon, né? Por seu serviço. Quem é o Felizard aí? A gente tem que falar o nome de quem aí. Mandar um abraço pra ele. Ah, o administrador Kodama, né? O nosso criador aqui da arte. Ele realmente foi muito... Abraço aí pro Kodama. Se estiver assistindo, pode deixar aí nos comentários. Kodama, aquele beijo. A Feromosa e o Bozão, ele é bom. Não é bom, não? Era, né? Antes do Charizard, quando eu não tinha... Durante um mês que não existia o Charizard. Quando eu não tinha o Charizard no formato, era topíssimo. Jogava muito. Ah, mas ele é bonita, pelo menos. Ele... Nossa, eu não sei o que esse Feromosa e o Bozão deve estar passando atualmente, sabe? Ele joga, mas... Um momento de fama, onde ele foi campeão, e agora ele é jogado na Sarjeta, sabe? Eu não sei que ele vai precisar de acompanhamento psicológico. Chama fraqueza, né, cara? Esse jogo é meio... O jogo é o seguinte. Tinha que ser igual no Japão. A gente tem o McStory, isso também não é assim, né? Coleção todo mês. Tinha que ser igual no Japão. Coleção todo mês, sangue no zói. No zói. É. Sexta-feira, transferição. Domingo é regional? Já vale. É, mano. Pô, deixa aí nos comentários quem prefere o estilo japonês jurar carta, né? Coleção pequena. Abriu um ronchecrawl aqui, ó. Poderoso ronchecrawl. Torneio mais interessante ou a nossa? Ai, quando a gente tinha, a gente tem que fazer um... Uma porcentagem de quantos... Do que que saiu. Não, no final do vídeo eu vou falar. A gente vai abrir quase sem box aqui, galera, hoje. Então tá tudo boa, tá tranquilo. 100, não. Essa playground tá muito boa. É a melhor loja do Brasil, viu? Mano, é muita gente comprando, né, cara? É a galera brother do canal aí, a galera que dá sempre uma moral. Brasil todo comprando aqui. Vamos ser padrinhos do super, vai a pena. A gente tem que... Padrinho de Chussan é fera, só ganha... Tipo, se for rifa, igual da faculdade da Natália lá, de fazer formatura. Maruca também, manda bem, né? Maruca. É, foda. Tem uns clientes igual o Maruca aí, que compra 16 mil reais por mês. A gente nem consegue atender os pedidos do Maruca, porque acaba as cartas da loja. Agora é isso aí. Vamos lá. Quem sabe agora, vem o sonho do Charizard. Você tava falando de porcentagem? A porcentagem do Charizard até agora é zero, viu? Segue abrindo o Booster, segue zero, Charizard. E veio outro mosquito, não. Quem abriu o primeiro Charizard, veio o jantar, tá bom? Nossa, eu vou abrir o Booster. Ô, galera, falou aí, ó, abandonei aqui, ó, o estilo. Nossa, tá falando sério? É, nossa, mano, galera, na brega... Nossa, eu já tô no Fire aqui, ó. Parei já, ó. Nossa, o Vareda sabe como incentivar a galera. Tá parecendo um Sonic novo. Ô, Vareda, para de abrir aí, limpa minhas cartas aqui. Minha pilha de comum tá tão gigante, tô preocupado. Droga. Vem, Charizard. Eu não sou rápido quanto isso. Nossa, eu não tinha aberto nem uma soldadora, cara. Eu tô nem arrumando, depois eu arrumo. Ah, aí deu ruim, viu, Natália? Não, Natália... Aí é um desserviço. Você tem que merecer ter Charizard. Ué, eu tô merecendo, por isso que eu tô abrindo rápido. Então, cadê? Cadê o Charizard? Vai vir agora. Minha mão é santa, gente. Eu tirei várias ultra-balshá, hein? Beleza, então. Minhas cartas tão vindo de nada também, Tio Santos. Não, é isso aí, acontece. Pode ir. Tá liguei? Tá, vamos lá. Sanduíche aí, Giovanni. Meu metinho aqui. Uma janta, velho. Uma janta? Uma janta. Lá não também nem que ficha. O que é isso? É uma pizzaria topper. Ó, o Malamara aqui holográfico, seja lá o que ele fizer aí, ele parece que é interessante. Ah, eu tô tomando muito. Nossa, Mara. O que eu gosto do Varela é que ele sabe instigar a galera a abrir box mais rápido. Olha aqui, olha a capa desse booster. O que vai vir nesse booster? Charizard. Não, vai vir aqui. Eu acho que o Tio Samuerece. Ai, meu Deus. O Tio Samuerece um jantar. O Tio Samuerece um jantar. Não pode xingar. Ai, Tio Samuerece um jantar. Tu tá. Eu mereço um jantar, não mereço? Poxa. Mas não veio? Então ainda não merece. Se não veio, não merece. É porque não tá nessa box. Calma, tá aqui na linha. Eu vou ganhar o jantar, eu tô tranquilo. Eu tô abrindo de boa. Porque eu sei que tá aqui. Se eu não soubesse, eu estaria no desespero igual a vocês. Mas como eu sei, tô aqui, ó. Chill out. Como que é? Chill out. É. Não é chill out, não. Nossa. Outro desafio do Red. Ai, eu tirei um DDN, tá bom. DDN, né? Agora nem o desafio do Red tá sendo comemorado. A gente não... Estamos numa quest para o... Olha aqui, fogo vai jogar ou não? Esse booster aqui diz que sim, hein? Soldador em cristalzinho. Olha, eu quero tirar um rainbow pro Maruka. Fjort. Ah, não, ele quer Fjort. Fjort. O forte não é mais feio, não? Eu sou fã do crayon lá, hein? Crayon de Nitsu Hirarita. Nossa, tio Sansa, você tá jogando mais pra fora do que pra dentro. Mas depois a gente arruma. O que importa é aqui. Tio Sander. O que importa é que eu vou voltar a abrir rápido. Tá no close term. Opa, 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 opa. Alô, alô. Como é que é o nome do nosso amigo? Tá guardado aqui pra você, Maruka? É nóis. Deixa eu ver. Cara... Ah, não. Não, é... Uh, o sonho tá vivo. O sonho tá vivo, gente. A gente tá da vida. Nossa, mano, eu fiquei mó triste. Caralho, achei que... Eu também. Pô, mas vocês não acham bom, não, o cristal de fogo? Me dá uma box aí, vocês estão me embarrando. Ah, eu tive amblações de rainbow, droga. Era só ter mudado. Olha lá, o Vareda pegou a box e não me passou a box. Mano, ele tá comendo box. O Vareda tá comendo box. O Vareda tá comendo box, cara. A pilha do Vareda é cinco vezes maior que a minha pilha de comum. Olha lá. Vou colocar no Vareda. Dá coisa pra ele fazer. Ele quem? O Vareda. O Vareda, eu tô com sejo, Vareda. Pega uma água pra nós lá. Já pedi. É porque hoje o Chaka não tá aqui. Pô, que pedi, Vareda? Ei, Vareda, aí foi pra aquele relatório que você tinha que entregar hoje até as trens. É, Vareda. É aquele relatório. Hein? Eu tô abrindo de muito rápido, mas eu não quero a monta de mim. Natália, você vai ser desqualificada. Olha aí, hein? Olha aí, o DQ demora, mas não tarda. O DQ demora, mas não tarda. DND. DND, qual? Olha, galera. Aquele Zard a gente não vai ter pra vender, mas DND, DND tá tendo. Então eu vou comprar. Ah, dois são mesmo, galera. O DQ? Não, quatro. Ó, eu queria falar que a Natália faz duas pilhas só, velho. Caramba. Ela tomou DQ, hein? Ô, Natália, vamos levar a sério, velho? Ô, Natália, fazer a pilhinha bonitinha aqui. Então eu vou fazer, velho. Nossa. Não, não, não. Não rolou, não rolou, não rolou. Não tem que retirar ainda. Zero. O placar tá zero. Ninja. Abriu o Naruto. Eu nunca ganhei nada, não. Abraça aí pro Naruto, cara. Você não ganhou regional, não, né? Um dos meus melhores amigos, companheiros. Ô, Tontão, você não ganhou regional, não, né? Não. Beleza, então. Que isso? Primeiro regional lá, ó, valendo dinheiros. Fui eu que ganhei, fui eu. Não, senhorita. Primeiro regional valendo dinheiros. Ah, fui eu. Vai ganhar essa pilha de você. Não foi o... Opa! Não, foi o Otávio que ganhou. Exatamente, tava eu lá. O Beleza. Eu fiquei em décimo, mas você já não fez isso. O Beleza deixou escapulir aí. Deixei, foi mesmo. O azar. O azar. Tudo bem. Se quiser levar os cods, treinador, tô aceitando tudo, viu, varela? Ô, eu quero comer. Leva pra casa? Não, leva pra casa, não tá podendo ainda não. Tá querendo a pilha? Eu joguei uns pokémons aqui na pilha de treinador, parece. Pra não tomar o meu DQ? Eu não tomei DQ, mas... A Natalya já tomou um Strike. Claro, eu não tomei nada. Tomou DQ, Natalya. Não, um Strike. Natalya, tomou DQ. Strike. DQ. Você tomou um Warning? Um Warning. Não, Warning. Um Warning. Couch. Não, o Couch eu nem levanto pra atender a Couch. Nem pra fazer nada, vou dar um Couch. O que é um Couch, né? É uma tensão, fica... O Couch é assim, ó. Ó, ó, o E aí, ó. Esse é o Couch. Olha o barulho. Galera, vamos pela voz, bota. Esse é o Couch. Ó, ó, o E aí, ó. Acabou. Só que tem bagunça que tá fazendo as coisas. Bagunça? Eu não tô fazendo bagunça nem. Ah não, aqui. Isso aqui é o quê? Você acha que o Couch devia ser banido? Nossa, o Mano é a melhor pessoa. Eu disse que eu tinha pedido água. Olha a água aí, chegou. Olha a água, 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 água. Olha aí. Você viu? Freud. Ó, quem parar pra beber água... Ah, não vai. Perdeu também, é. Não, vai perder tempo. Olha, o Varela foi trampar, fazer o relatório, porque ele falou, meu, se eu começar a abrir box do jeito que você abrir, não vai terminar. Mano, eu tô abrindo numa ordem errada aqui, eu descobri isso agora. É a fábula, a lebre e a tartaruga. Eu vou mudar. A tartaruga, o Varela é a lebre. Ele já abriu 20 box, eu tô na minha quarta. Mas eu não tô parando. Quarta, eu tô na segunda. Eu tô aqui. Mano, é assim, ó. Ó, assim é o topper. Descobri a ordem, Vareda. Agora já era, meu amigo. Ninguém me segura mais, não. O lance é já deixar aberto aqui na ordem que abre no booster mesmo. Não, o Vareda ensinou aqui, ó. Ó lá, ó. Porque olha só, ó. Pokémon, 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 Pokémon. Acabou? Então pronto, aqui, ó. Energia, código, fui. Valeu. Ensina na tática. Olha lá, ó. Pokémon, Pokémon. Olha lá, trainer. Aqui, ó. Pokémon voltou, reversa e foi. Viii! Ó, tem outra aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Eu só vou deixar aqui, tá bom? Tá bom? Ó, abriu uma coisa que nem existe nessa coleção. Queria refletir também, deixar a reflexão aí pra vocês, viu? Isso aqui é embaçado, viu, de abrir. O quê? Eu tô achando que vai ser melhor eu deixar o foco automático. É um Volcanion. Deixa eu ver. Ah, é o novo? Bom. É o primeiro que saiu? É, mano, é embaçado isso aí. Primeiro que saiu, viu, gente? Embaçado. Mano, pensa se o girasho saísse nessa coleção. Não ia ter o girasho. Ninguém ia jogar girasho. Não, não ia. A galera ia falar, ah, girasho é bom, né? Mas ninguém tem, então... Ah, a galera ia pagar o preço que for. Eu ia. Ah, parou. Ah, eu ia dar um jeito. Pra quê? Não, se você acha que vai ganhar regional com o negócio, vai. Eu acho, eu acho. Galera, eu acho que deve que vai ganhar regional com o girasho, tá ligado? Olha isso. Ah, o Playground tá... E sabe o que tem semana que vem? O quê? Rei estoque de girasho. Eita. E Playground é... Rei estoque de Erika. Olha aqui, ó. Falei que não existia. E aí? O que que é? Abriu o segundo vulcaninho aqui, ó, de boa. Ah, tio Sam, você tá brincando. Ué, mas as cartas boas da coleção comemora, ué. Tá deixando a gente sonhar. Eu já sei que eu que vou abrir o Charizard. Você tá deixando a gente sonhar. Eu já sei que eu que vou abrir. Mano, eu só abri coisa de fogo nessa box. Você acha que a box não vai ser parada no dedo? Eu tô aqui de boa. Você acha que não tem um gnomo lá da separação que vira e fala, mano, eu vou mandar essa box aqui, vai ser estouro. Gnomo. Olha aqui, ó o que que eu abri em reversa agora. Ué? Fala se essa box não é própria. Você tá brincando. Quem você acha aí? Não é isso que coloca nos comentários? Quem você acha, Abri? Eu vou, eu vou. Ah, os caras tão brincando. Olha o suspiro forte. Quando dá suspiro forte, eu... Cara, tá brincando no Viphyr. Mano, o Varedo fez um escândalo por ter aberto um Zoroark Greninja. O Varedo é a pessoa mais competitiva que eu conheço. Também já foi top, né, o Zoroark Greninja. O que aconteceu foi que rodou demais, né? Inclusive ele veio antes da Feromosa. Não, mas eu acho que ele pode ser uma boa calma aí pro regional. E a gente já tem... Já tem duas artes aí, que um já quiser... Em que sentido? Ó, abriu um Reds, hein. Primeiro Reds. Eu acho que com a votação ele vai ser uma das melhores cartas. Não quero ser polêmico, mas é meu pensamento. Qual? O Greninja Zoroark. Tag Team Noturno. E assim, é o tipo da carta que se jogar vai valer muito. Então eu acho que você tem que comprar agora. Onde? Na Playground, é óbvio. Blim, 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 blim. O que é o blim, blim, blim? Ah, sei lá, é a vinheta, né? Ah, é? Vinheta. Quando conversar tem a vinheta. Tem. Oh, não veio outra rara nessa box aqui. Eu queria falar isso aí. Sério. Não, falta metade ainda. Mas eu abri dois Volcano nela. E um Reds. Ah, até agora eu abri, vamos ver, vários... Ó, ó o Tag Team. E ó. Chorei. Começou a vir umas pontinhas vermelhas aqui. Me emocionando isso da hora. Foi os Mucks? Nossa, você passou atrás. Nossa, não, passou bem longe. Não, era a bordinha Tag Team. Começou um vermelhinho aqui, essa pontinha aqui, ó. Enganei. Tem 270 de vida, é um Tag Team. A pontinha amarela, eu acho que não tem problema de se confundir, tá ligado? Ah, tá bom. Lá, querendo ver que tem um dos que ficar lá, né? Sabe por que que o meu não veio? Por quê? Porque não vai vir um regular, mas é porque tá nos últimos bustos que é quando vem Rainbow, saca? Na verdade, eu não meio, no meio da boca. Não é não. É sim. Bom, a gente... Um GX só até agora? Só uma outra, nessa box sim. O cara não acredita que eu vou tirar o RXR de Ford. Eu abri um Red nessa box, um Volcanion, um Greninja e só, amigo. Infelizmente. Ó, o Glacefalon até que tá saindo doce. Glacefalon? Você viu? Valeu. Nossa, mas eu tô muito Ninja agora. Não vou perder pra vocês nunca essa competição. Ai, eu tô querendo tirar um Groundish, mano, pra te deixar feliz, cara. Peraí, para de jogar tudo aqui que eu fico nervosa. Ó, não tem Charizard, tá tudo pra outra loja. As box de outra loja ganhou Charizard. Não é possível. Que loja, vamos atrás, vamos ver. Não, deve tá tudo no Pre-Elise. Amanhã no Pre-Elise, quando a gente vai jogando. Ó, primeira vez que eu tiro isso aqui também, não tava abrindo, eu achei. Agora sim, hein. Guard Silvions. Ô. Bonita, bem bonita. Você lembrou aquelas boxes que tinham o padrão certo de tirar as cartas? Aham. Era só ilua. Parece que aconteceu agora com só ilua 10. Teve um problema lá na gringa, que pelo que eu tô vendo aqui da gente abrindo pra caramba, não tem. Tá tendo um grande problema lá na distribuição, que os boosters de lá estão vindo com 4, 3, e 5 energias básicas. Tipo, metade do uso é de energia básica? De energia básica. Vem em seguida, vem em sequência. É a truta, a truta? É, não perde a rara, você troca por comum, sabe? Mas é erro, né? Sim, é. Aí, tem um lote lá que tá vindo muita energia, nas boxes em inglês. Ó, me dá a box que tem um Charizard aí, você é medo? Por favor. Ah, mas tem o maior demor. Tio, só essa aqui, é a Fuarte do Maruca. Eu abri, mas eu vou dar pra você. Aí sim, aí eu achei humilde. Bora lá, então, hein. Tá aqui, galera, eu já senti. Mano, eu abri o Charizard Rainbow, pra mim era fácil o rolê, tá ligado? Eu abri duas boxes só. É fácil. Ah, eu achei que ia sair umas quatro boxes, eu achei que ia ser isso. É que eu separei quatro boxes, então eu vou fazer China Fuarte. Por quê? Porque eu sou brother. Por que a chance de sair numa mesma box? Hã? A chance de sair numa mesma box? Quatro China Fuarte? Não, né? Você vai ver agora, ao vivo, nesse vídeo. A gente vai saber a verdade agora, se isso vai acontecer. Por quê? Abre quatro China Fuarte na mesma box. A gente tem que fazer, tem que fazer pouco. Não, não, não é quatro na mesma box, não. É quatro, tipo, em sequência, nas cases. Ah, tá. Tipo, tirar um regular, um Fuarte, um Rainbow. Não necessariamente na mesma box, mas você abre oito boxes e vem cinco Charizard. Pô, é embaçado, sabe? Sim. Igual a gente abriu, acho que foi Persian, que a gente abriu muito. As minhas eram muito Huntskroll. Veio alguns Van Persian, sim. Viu to Sun. Van Persian? Ainda tá jogando? Ele... Não rotacionou esse jogador aí, não? Ele rotacionou. Ele rotacionou. E jogou ele. Na Alemanha, né? Eu jogava com o Schneider, né? Tocava pro Schneider e o gol da Holanda. Gol da Holanda, é verdade. É, uma vez. Eu queria que a galera tivesse torcendo por... O nome dele não é tipo Edgar, se a gente traduzir? Edgarzinho? É, é... Edgar, né? Tipo Edgar. Sim. É o Valpheus. Bom... Nossa, eu peguei uma box aqui, Miss Cut. Deixa eu ver. Miss Cut? Nó, é essa que tem que vir um Charizard. Só vai. Nossa, é? Muito? Não, ele vale um milhão. Me dá aí. Charizard do Miss Cut. Olha aí, galera. Pegamos aqui uma box do Miss Cut. Nossa, é verdade. Do Miss Cut. Olha as cartas aí, ó. Charizard, por favor. Charizard tem que vir nessa box, hein? Miss Cut aí, ó. Aí você joga com uma carta dessa aqui, o juiz tem que ter paciência, não tem? Olha, Miss Cut aqui, hein? Tá parecendo as proxies. Ó, Miss Cut. Tá parecendo as proxies lá nossa, do nosso parceiro, Casa do Carvalho. Show de bola. Mas é isso aí. Carvalho. Já ganhou um, não tá carradão. O Carvalho é do Carvalho. O Carvalho é brother. O Carvalho é o nosso parceiro aí da Playground. Se você quiser proxies aí, cartas em português. Lá tem tudo, mano. Traduzido já. Ó, essa box aqui, eu ainda não abri nada, eu quero abrir rápido. O cara tava chapéu. Caralho. Dedei. Ó, saiu o Charizard Blog, o primeiro que eu tirei, hein? Ó, o Dede Ninho abriu uns 10, cara. Quase. Ó, abriu aqui, abriu aqui. E é o quê? É o Meta. É o Meta, galera. Me escuta. Não, é o Metal? Me escuta não, me escuta não. Você tirou o Mel Metal? Mas eu gosto. Vai ser uma das primeiras gameplays que eu vou fazer no canal e eu vou dar risada pra caramba. Eu vou me divertir pra caramba, vai ser foda. Qual best que você fala? Wisdom Scott GX. Ah, fica de troca. Uh, tiraí. Lá duro. Não, não quero ir, né? Aqui, ó. Essa aí é uma maraca. Essa aí não é uma. Caralho, essa aqui foi louca. Ah, eu tirei o zero-hote. Mano, eu abri só um nessa box, né? Então tem umas duas. Ele tirou a concha carnívora forte, né? Ah, que é isso? E esse machadinho de gelo? Nossa, em inglês é bem mais louco o nome. É chopp chop, né? É chopp chop? Chopp, não sei o quê, não sei o quê. Tip-tip. É tip-tip, não sei o quê, não sei o quê. É um nome assim. Porque o treinador chip gostou do nome. É quatro nomes. Ah, você gosta do treinador chip? Gosto, gosto. Mas eu gosto mais do Tio Sam. Aê, caramba. Pô, entretenimento, né, mano? Entretenimento na sua mão. Ai, gente, eu fui iludida que nem o Tio Sam, que eu vi um vermelhinho. Vai, é o do quê? Ah, olha aqui. Falou, falou. Olha o que ela achou que era xerizade. Ah, é, falador passa mal. Passa malzinho. Nossa, se o Vareda me salvar aqui, eu vou dar até um abraço nele. O Vareda já viu mais 20 box, agora vai fazer um serviço. Aí vai vir mais 20 box, eu tô tirando respirando, e eu não vou pagar jantar para ninguém. É ele que vai pagar o jantar. Não, vê dos outros. Vê dos outros? Tô louco. Então, agora... Não, mas eu não sabia disso. Eu não toco, não. Rapaz, abri dois... Esse booster aqui veio bom, hein? Dois fidget spinner aqui, ó, ao vivo. Ao vivão? Ao vivão. Ao vivo e aqui... Ó, naquele bolinho ali de booster, tem duas ultra-hary, então eu tô on fire atrás delas. Ah, tem mais um mosquito. Ó, Vareda, o que que é aquele bolinho ali? Ô, Vareda, eu não queria que você tirasse, não era o bolo de comum, não. Era o bolo de tudo mesmo. Vareda, que bolinho você tá comendo aí? Vareda, que bolinho você tá comendo aí, Vareda? Que história é essa de bolinho aí, Vareda? Que história é essa aí, mano? Bolinho aí, tá louco, tá tirando? Vou ver a boinha. Abriu um blastoise aqui, poderoso blastoise. Porque ele se tomava desqualificado, não era isso? A brincadeira era essa. Então, Natália já tá fora, não venha, não venha. Tá doido? Eu vou entregar essa, de bandeja. Gente! Pegou já, tu sabe. É, aqui ó. Ó, um scotch aí, Gilson, pra você. Mano, tem outra rara aqui, velho, vai ser o quê? Pode pegar tudo. É pra você, filson. Um scotch. Não tem full art, um scotch? Tem. A gente já não viu. Ó, a carta é difícil de tirar, qualquer retirada, tem full art. Ó, a gente, eu não vi tirando full art direito, na real. Pô, eu abri tanta secreta, a gente não tá tirando secreta agora. Esse não é full art? Full art, full art. Você acha que esse curing é bom, ou é? Esse curing? Eu acho que ele é bom, não é esse? Esse é bom. Rolou. Ele não é matador de... Não, não é esse. Não é esse? Mas eu acho esse bom, sim. Em qual situação? Cartana, não tinha aberto ainda, cartaninha, show de bola. Gente, aí como? A gente descarta. Eu achou. O que que tem? Ué, mas aí tem outro Pokémon que faz isso também. Ué, mas... Que vareda, vários treinadores pra aquecer o seu coração. Ele descarta duas só. Você dá com a pet e tá de volta. Então, um que bate entre a gente e não descarta. É, mas ele é bom. Não, o outro é melhor, mas ele também é bom. Se você não tiver o outro, ele pega esse, entendeu? Ah, gostei. Tipo, não faz diferença. É, não faz diferença. concordou, concordou. Concordou, concordou. Ó, tem uma ultra rara aqui nesses últimos boosters e vai ser um Charizard, tô achando. Nesses últimos aqui, ó. É, tem box que tá vindo com duas ultra raras mesmo aí. Cada vez mais, né, cara? Não tem o que falar, né, velho? Se você quer ser amigo do povo, velho. Tá difícil mesmo. carta avulsa, né, cara? Não tem nem o que discutir. É, adivinha, box aumentou 20 reais. Box aumentou 20 reais. E o rating, o rating, e o rating, ó. Eu achei que era, tirou no carro. Ah, mano, pelo amor de Deus, abri outro desafio do Red for Watch, ninguém quer isso, a gente quer Charizard. Tô brincando, viu, gente, tô. A das cartas mais bonitas. Mano, essa carta é um tesão. Essa carta é bonita mesmo, no Charizard. A carta do Red é bonita mesmo. mas a Green é muito bonita, velho. A Green for Watch. Ó, mas eu achei que ficou meio feio, esse trem do Red em cima do boné aqui, ó. Não tinha como ter feito um contorno. A Green é bonita pra caramba. O Semedo aqui também que manja um pouquinho de arte. Semedo dava pra ter melhorado aqui o contorno desse trem, desse... Vamos ver. Esse Red aí no boné. No quesito contorno, no que se diga o contorno, poderia ter melhorado assim, tio Sam. Obrigado, valeu. Você não gosta desse? Então a gente não tirou outro. A gente não tirou outro desse. Ah, não. Só feio. Olha aí. Olha, o Zero a Hora eu tirei, tá bem aqui, ó. Tá preparado pra vir pro combate. Pode pegar mais um, agora? Ou é só... Ah! O Varedo tava participando? Não. Pois é, então não muda nada. Não muda nada. Aí, você que não acreditou, saiu um. Um. Pra você que tá aí, no finalzinho do primeiro tempo, já há 40 minutos de vídeo. Aí, galera, pra você que não acreditou, agora desbloqueou, já era. Já achou que a gente não ia conseguir. desbloqueia. Agora é um atrás do outro, né? A sequência aí, dessa box aí. A gente chegou e falou, ah, esses caras não vão conseguir, Charizard me fez. Olha aí, bonito, hein? Tá aí, viu? A gente conseguiu, se superou, e o Charizard saiu. Nossa, rebrancou. Eu só tô chateado. Ponto positivo, voltou pra casa com os três pontos. Primeiro a loja do Brasil pro Rio de Chirã, é aqui, tá? A gente tirou. Mais barato. Qual que é o preço pro Rio de Chirã, Vareda? Pode falar? Não pode. Não pode, segredinho, mas vai tá bom. Vai tá bom, você vai poder ficar. Eu ouvi dizer que é cinco reais mais barato que o da Liga lá e eu não tô podendo falar isso, tô triste. Pelo menos no preço de hoje era exatamente isso. Ganha mais o quê? 5% de desconto. Tá loiro, você tá loiro. Que barato. Não, é a galera que comprou a pré-venda, que mandou benzaço. Nossa, mandou benzaço. Aí a galera... As box estão sendo chipadas. Pode, segredinho, segredinho, mas vai tá bom. Vai tá bom, você vai poder ficar. Eu ouvi dizer que é cinco reais mais barato que o da Liga lá e eu não tô podendo falar isso, tô triste. Pelo menos no preço de hoje era exatamente isso. Ganha mais o quê? 5% de desconto. Tá loiro, você tá loiro. Que barato. Não, é a galera que comprou a pré-venda, que mandou benzaço. Nossa, mandou benzaço. Aí a galera... As box estão sendo chipadas. Pode, segredinho, galera, segredinho, mas vai tá bom. Vai tá bom, você vai poder ficar. Eu ouvi dizer que é cinco reais mais barato que o da Liga lá eu não tô podendo falar isso, tô triste. Pelo menos no preço de hoje era exatamente... O meu P é de Playground. É bonita, hein? Bonita. Tá paquerando outra menina na sua frente. Ela é um anime. Ela é um anime, o waifu. O Hideki Shikawa, o Hideki Shikawa, que conseguiu fazer... E o Mitsushirarita, ele fez qual? Todos. Ele só fez a do Hechizard, né? Não, o Mitsushirarita fez todos os básicos. regular, regular todos. O cara é bravo. Quando eu tirar uma do Mitsuhiro, vai ter shootout pra ele também. Vai ter shootout. Aí, a Besheromoda. É dele? A Besheromoda é dele? Mitsuhiro... Aquele dele. Olha que lugar. É, viu? Já manda pro Shaka lá falar, ó, Shaka, dá uma zerada nos estoques aí de outros países aí de Charizard. Mas traz pra nós, hein, que tem muito mundo. É, nesse momento, o patrão tá assistindo eu pela live pela polícia. Rapaz, depois de 20 mil boxes, é o primeiro Blascephalon que eu tiro. Nossa, eu tirei vários. Falei, Ficão. Eu tirei mais um Dedene, tá? Só pra vocês saberem. Ah, Dedene vai ter, então, pra comprar. Dedene, eu tô tirando bem Dedene, então, assim, Dedene é uma carta que vende, tá, plegão. tá vindo vários mil. picarão é a cal, então. E a pedra do crepúsculo? Tem Shire? Ah, não tirei Shire, não. Mas só tem como ganhar do que existe. Pedra do crepúsculo no Penshire? Não sei, não. Tem, não. Vamos descobrir agora. Ah, não é bonito essa carta não, hein? É sim, tá com ciúme? Nossa, a Genene é uma carta. Tá com ciúme desse nível? Como é que pode? Que isso, Natália. Tá com ciúme, tá com ciúme. de arte. Pega na mão e assume, pô. Assume a Genene. Ô, Genene. Nossa, essa é bonita, mano. Ó a soldadora aí, ó. Nossa, soldadora. Soldadora, nossa, o Wilder aí, ó. Nossa, não sabe o que é soldadora em português? Pedacinho de vingada. Aí, tá sabendo legal, hein? Tá acompanhando bem. Ué, eu só sei as peças do meu. É, não dá pra Natália sobre o Shinagawa no trampo, não. Não dá, não. Tem que manter o Shinagawa lá. Shinagawa filme forte. Shinagawa. Mas assim, olha uma coisa, nesse neto, a gente que ela não parece uma menina. Ela tá de máscara, né? Ela é o homem de ferro aí. Ai, nossa. Ela é o homem de ferro no Zubequistão. Ah, mas quer dizer que uma moça não pode trabalhar assim. É, não pode. É isso que você tá falando? É isso que você tá falando, Natália? É isso que você tá falando, galera da live? Como é que nós estamos? Essa aqui eu vou jogar só no Vareda já. Ô, Vareda, como é que é o nome do nosso amigo? Maruca. Maruca? Maruca? Ah, não é? Ele quer forte. Eu vou achar. Ah, Maruca, você tá de brincadeira comigo, né? Você fez eu abrir um Charizard Rainbow. Não, não, não. Que isso. Porque ele tirou a carta mais cara da coleção. E ele... Pela segunda vez. Tô, tô, tô acostumando. Eu já falei que quem vai tirar o forte pro Maruca sou eu. Igual o Renato Gaúcho dando entrevista falando que tá cansado de dar volta olímpica como técnico. Sendo que... Mano, o que o Renato Gaúcho tem de técnico direito, sabe? Como assim? O Renato Gaúcho é zica. Você acha o Renato Gaúcho zica? Eu acho, eu acho. Caramba, por que que eu levei a pauta pra futebol, né? O que que eu fiz? Eu não sei, o que que aconteceu? Mano, eu abri o Charizard Rainbow e não vai vir mais nada nessa box, né? Maruca, Mano, tamo aqui tentando pegar suas cartas, mano. Tá embaçado. Tá no processo, tá difícil. Tá embaçado. Vamos o que? Tô tirando vários Nandoros. Vários Nandoros maneiros. Nandoros bem maneiros e já tô com dois Nandoros. Rapaz, essa carta aqui é inédita, tem que sair menos do que o Restorantilidade. Fala pra mim qual que é, tio. A Comilança Preguiçosa. Parabéns. De Snorlax. Snorlax, sim, o top. Ó, vamos lá que eu já sei, já vi que joga, hein? Entre as vezes de jogar, cure 10 pontos de dano deste Pokémon. Tanker. Uou. 150 de vida básico. Ó lá, 4 Cuxa e Cú, colocou a joelheira, já foi pra mil de vida. 3 energias em colores, não evolução, não aceita triple, mas contra-ataque enorme, 60 de dano, mas se o Pokémon ativo do oponente for uma carta aliado, bate mais 120 dano de boa. 3 energias pra 180. De 0 a 10, dá quanto? 6. 1. 1 e meio. 6. Não, não, de 0 a 5, de 0 a 5. 3, então. 0 a 5? Tô igual o... Tô igual o Casagrande. De 0 a 10, 3. Não, de 0 a 5, 4 e meio. Ele estava meio triste hoje, no dia lá, o Casagrande. o Casagrande ficou a copa toda sem fazer uso desse botulho lá, foi mó emocionante quando ele fez a declaração na urinal. Tá, fora, ele mandou bem pra caralho. Ele fez declaração do quê? Que ele estava superando a vida? Que ele estava limpo. Estava limpo? Estava se livrando ali? É, tinha tomado um bar. É importante. Tinha ficado limpo a copa toda. Gente, não tem graça. Não vamos pular essas coisas. Não, é que o Furi disse que ele já... Opa! 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 Caralho! Eu tinha tomado o barro. Nossa, tem que captar o chão. Você tá vendo a placa? Depois, cata, gente. Agora não é hora de catar, não. Agora é hora de abrir. Por que o Vareda desistiu aqui, Vareda? Nossa, tirei... Vareda, Por que você desistiu? Eu tenho que manter a ordem. Eu tenho que manter a ordem? Vareda, tem mais box aonde? Aqui, ó. fica tranquilo. Acabou a sula, já vai acabar? Olha pra trás. Eu acho que já tô acabando. Eu não vou acertar, eu não vou acertar. Pronto é behind, to the left, to the middle. Ó, o restiro vai estar aqui, ó. Olha pra trás. Mas eu não quero enxerar nada. Aquece o dedinho aí, fioj. Tá vendo meu dedinho? Aquece o dedinho aí, fioj. Aquece ele aí, pô. O que é isso? Nem existe essa doença. Eu acho que existe. Não é Lair? É totalmente diferente, O Lair é do esforço repetitivo. Eu acho que dá um valor assim, sabe? Quem consegue superar as dificuldades de abrir o box, tá? Acho da hora. Ah, tirei um e. Perche é top. Vamos Perche? Quem que falou que Perche é top dos pros aí, na Interweb? Modesta falou que Perche é top? Falou. Ele tá errado. Não sei, eu não lembro. É bom, ele é bom. O Shintaro Ito mandou, né? Não sei. o Shintaro Ito. E agora ele é um Pokémon, como é que é amor? Porque ele é um Pokémon profissional. Como que é? O que ele postou no Twitter? Agora ele é um profissional, não é um profissional. E o Shintaro Ito que hoje, você viu as listas que ele postou? Ele postou umas listas de Unlimited? Postou quatro listas de Unlimited, eu achei que foi uma... Perdi 15 minutos tentando entender cada deck list, foi muito triste. porque o Unlimited é um formato que não é pra ser entendido, eu acho. Não é um formato que não é pra ser jogado. Um formato que você não pode nem tocar nele, gente. Vamos evitar o Unlimited. E vamos evitar o contato com a pessoa também, né? Mano, tem um deck dele lá de Vioplume, vai todos os Vioplume, simplesmente. Todos, sabe? O da HeartGold, SoulSilver, que é o primeiro chat. Esse condutor de criatura aqui, não é ruim não. Mano, tem um deck dele que tem um Vapor e um X, mano. Vapor e um X, Vapor e um X, não um novo. Vapor e um X, com a borda prateada. Antigo, primeiros X. Bravo? Bravo, ué. Bravo? Não posso falar mais nada além de brabo. Mas eu não faço ideia que joga o Unlimited. Eu também não sei o que ele faz, não. Pra mim, o cara tá perdendo tempo, porque ninguém joga, ninguém quer saber. Só nem divertido é, porque você ganha no Teumim. O Guto joga esse aí. Olha, parla, tem um lado de lixo que eu tô ali. O Unlimited é legal pra caramba, eu adoro Unlimited. O Guto vai ser grosso comigo, é? Não, o Guto tem um deck de Unlimited, não lembro qual que é. O Gul Medeiros? O Guluz? Caramba, mano, não para de sair o Vail Plume não, tem só o Vail Plume nesse formato. O Sinister? O Gul Marcha? Esse Vail Plume aqui, qual que é a diferença desse Vail Plume, vai? Quais são os novos decks que surgem com isso? Olha, os novos decks que surgem com o Vail Plume novo é um deck de Vail Plume puro, né? Você pode combinar o Vail Plume velho, o Vail Plume novo, botar mais energia de planta e é um bom atacante, né? Ah! Nove então e cura trinta? Bravo! Bravo? Ataque em plano. Eu quero fazer minha auto-promissão aqui no caso do Tiação. Eu pedi um seguidor do Instagram. A Natália precisa de seguidores mas agora não está valendo em 100 mais não, ninguém se importa. O Instagram vai mudar e não importa mais like, não importa mais seguidor. Não, não. Tanto faz já, quantos seguidores você tem. O que importa é o seu... O problema que você vai gerar, a quantidade de gente bosta que vai se achar, tipo, a Kim Kardashian no Instagram. Ah! Sim. Não, isso não vai dar problema não. Vai dar problema? Não, eu acho que é importante que, pô, velho, tem muita... É porque banalizou, né, cara? Hoje em dia, sei lá, acho que você compra uma quantidade grande de seguidor e isso acaba revertendo em números, você ganha vagas e tal. Ó, abri um Volcânia depois de duas horas de unboxing aqui, tá? Só pra pontuar. Mas isso aí, por exemplo, as... Isso aqui. As blogueiras, elas trabalham com o tanto de curtidas que você tem. Não importa o quanto você tem que você tem que um milhão e você tem 10 mil curtidas só, Então, Nath, só que você tem que converter, né, velho? Mas, rapaz, só tem 10 curtidas. As blogueiras já começaram a campanha contra a mudança? Não, porque elas... Elas estão abraçando a campanha que é a tática certa pra elas, né? Falar que realmente isso não importa, porque, teoricamente, elas não têm que trabalhar menos pra isso, né? Elas fazem um trabalho menor, melhor... Eu vou começar a postar no solo. Pronto. Estou começando no... Ô, meu history bomba, hein? Caramba, se eu vivesse de history... O quê? É uma busca da Nicole Balls aí que o Vareja citou. Eu acho que é uma música muito boa. Rapaz, se eu vivesse de history pro povo que quer saber da minha vida... Como é que é o que você tá falando? History? History? Não é history, né? Não é... Não é... Como que pronuncia? É story. Story. Stories. Stories? Stories. É que, assim, o history com H é de história. Ah... History. History Channel. Olha a aula aí, hein, galera? Sempre, sempre... Se traduz com... Jinx, Jinx. Inglês e espanhol é Jinx. Eu tirei uma carta que ninguém tirou. Posso mostrar? Claro. É o Alolanampersham White, galera. Olha aí, hein? Não tinha tirado mesmo, não. É uma carta muito boa, né? Essa carta aqui é boa. Ela vem pro hype. Essa carta aqui é boa. Bota ela lá pra galera. Charge a bug. Charge a bug, energia especial dupla aí. Elétrica, máquina... Não fica a Volt GX, aquele que tá encostado na nossa pasta. Aquele que o moda gosta. O moda gosta. O moda gosta. É isso. Tem que levar no conteúdo. Se quiser assistir a gameplay aí no canal, chama Zé Pequeno. Zé Pequeno, isso aí. Ó, abriu uma Shadow aqui, ó. Não tinha aberta ainda. Não, não é Zé Pequeno, né? Ó, aqui eu tirei. Ah! Nossa, mas já saiu vários. Não, mas olha essa arte. Eu não tinha visto. Qual o problema dessa arte? Porque não tá muito boa. Eu achou faz. Caralho, Alopro mesmo. Caramba. Ah, não. Engana, né, gente? Ah, isso aí é o campeão de achar. Kishiriaki, é isso? Você vê a Lola Monkey. É esse, Kishiriaki? Vamos ver, nome do ditador. Ah, Kirisaki. Kirisaki. Kirisaki, é. Natália não gostou da arte, não. Mas pra mim tá ok. É, mas fica aí a reflexão aí. Uma crítica construtiva, viu, Kirisaki? O Kirisaki vai melhorar. Nossa, olha esses nomes. Dojo de artes marciais. Não tá muito bom. Chama Dojo. Dojo, desculpa. Aí, ó, China. Aí, ó, corrigiu o S daqui e a gente manda um D de lá. Agora, eu tenho certeza que o Gabriel Carvalho foi uma homenagem do Chinagall a mim. O Gabriel Carvalho foi uma homenagem, sem dúvida. E tamo junto, mano. Então, as tradução que... Tipo, Yasmin, né? Minha irmã chamou Yasmin. Homenagem pra sua irmã. Que legal, gosta, né? E é do jeito que escreve o nome dela, que é com... Ele mandou no meu WhatsApp. Ô, louco. O cara tá nova. Tá meio triste o que você tirou. Ô, Modesto vai gostar. Modesto gosta. Modesto também tá na vibe desse controle aí? Só e Lua 10? Tá. Ô, controle só e Lua 10. Eu não sei se eu dou fé, não, mano. O formato é muito porradão, cara. Não dá. Caramba, é sangue nos olhos total, velho. Você quer controlar o quê, mano? O cara vai dar mil. O cara manja de um controle, né, mano? Não vamos duvidar, né? Não, não é isso que eu tô apontando. Isso, tá bom? Estou discutindo apenas a meta cal em si. O controle era bom quando você tinha que ficar falando passo. Hoje em dia não. Você fica... Ah, remove. Tem que fazer um monte de coisa, né, velho? É, não. Eu gosto de falar passo. Aí, você gosta de falar passo. O Dissan falou que a clef não era boa. Então, você gosta de falar passo, você dá a clef e tu fala passo. Não, mas é ruim. Porque depois de dar a clef tem que baralhar a mão, comprar carta, pensar na jogada do próximo turno. Eu tô tirando vários caras. O bom é comprar... O bom é comprar... Eu tenho um print do Daniel, Altavilla, sentado com outro cara. Eu tuitei isso. Você viu esse print? Não era ele, era o Azul. O Azul Garcia, do Azul Garcia jogando. E os caras em 11 turnos, em 11 segundos, jogaram 9 turnos. Ah, isso aí, velho. Desouro control. Quem fala que o turno é desouro control, demora, tá enganado. Aí, ó, comprou, falou passo, comprou passo, comprou passo, comprou passo, comprou passo, comprou passo. É isso. Mas eu acho que o Azul perdeu, porque... Não, ele ganhou, né? Ele ganhou? Ele ganhou. O cara fez uma jogada, parece, né? Aí, como essa partida não tem que fazer nada... O cara começou a fazer jogada? É, na hora que você vai reaproveitando e tudo mais, ele ficou no decalte. Ele ficou vivo no decalte. O cara fez aí, não. Eu achei que ele já perdeu. O controle é uma regra aí, vem desde o Magic, né? O controle, o mirror de controle é muito fácil. Quem jogar primeiro, perdeu. É, momentos aí, aprendizado, né? Não, a regra é básica. Claro que tem suas exceções, suas curvas, mas... Né? Se você fizer uma jogada, o que o controle vai fazer contra você? Passo. Vai te controlar. Então ele vai, sei lá, destruir o que você fez, vai anular o que você fez. Olha, a carta nova aqui, acho que ninguém tirou, mas... Eu tinha tirado uma dessa, mas é boa. Tá difícil mesmo, Gabriel. É a Gardevoir. Não, acho que não é boa, não, viu, pessoal? É boa, boa. É muito boa. É boa. É boa. É boa. É boa, é boa. Sabe o que é bom? Isso aqui, ó. Abraça aí, ó, pro Guto. Galera do controle. O Guto quer jogar com isso aí, amiga. Mano... Aí, mano, aí... O cara tava jogando de controle, contra o RX-Arge. Ele abriu de quê? Mel Metal. Estourou. O cara fez o quê? Machado. Machado e Geruturno. Machado e Geruturno. Que aula. Vamos abrir assim? Não lembro, mano. Só sei que no turno seguinte o cara ganhou. E foi show, porque os japoneses, eles investem em infinito. E aí, eles montam uma mega estrutura da Stream lá, como é melhor de uma, a partida durou um minuto, e é isso aí, né? Que pena. E eles comemoram muito legal. Vamos voltar pra casa, comemora muito bom. A galera vira, fala assim... Ô tio Sam, o que que o campeão dos torneios do Japão lá de 1700 ganha? Ganha vaga pro Mundial, provavelmente. O, o, aquele, aqueles foda Championship, ele chama, como é que chama? Champions League. Champions League. Não, é isso, Champions League, isso. Esse Champions League é o que entra no nosso circuito da Play Pokémon. É só esse que é só os Champions, sabe? É um que leva o nome assim de... Não, acho que não é só Champions. É só o Champions, que pontua. Mas o campeão ganha o quê? De dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Troféu que não é igual do Mundial, que tem três todo ano. Quatro, seis, né? Porque a galera ganha do videogame também. Olha, é a reverência. Ele ganha um troféu que só ele ganha. Igual aquele troféu que a Oneda ganhou. Aquele troféu lá... É, mano, só o troféu ali já vale por todos os troféus do Mundial, entendeu? Ele deve vender aquele troféu por uns 20 mil dólares. Isso aqui é bom, hein? Fácil. É, é uma obra de arte aquilo, né? Então, começa que os troféu... A gente não precisa disso, né? Começa que lá não tem Junior ou Senior, né, direito. Então, tipo... O troféu é só um. É o filho do Yamato, né, que tá jogando? Tem quatro anos aí. Não, mano, mas o filho do Yamato já só joga com o Master. É, tá doido? O maluco é mais alto nível. Você acha que o Yamato vai fazer o tudo dele e perder tempo? Perder tempo não é assim, Varedo. Não, não. A gente ama Junior ou Senior. Mano, se duvidar, a primeira vez que o moleque vai jogar com uma criança vai ser sei lá, no Mundial. É, o moleque que é igual ao Neymar, né? A gente pode lembrar também que ele ainda não dá conta nem de embaralhar a carta direito, poxa. Não, mas é um garoto que nasceu pra isso. Não, no vídeo que contaram dele ele tá embaralhando. Ele vai ser feito pra isso. Mano, será que... Que o filho vai superar o pai, mano? Claro. Eu acho que vai ser o caso do Neymar pai. Isso só não acontece no Naruto. E o Neymar pai. Todos os outros casos acontecem. O Neymar pai, que é o Yamato, né, o Yamato pai, vai cuidar totalmente do Yamato filho, pra ele ter a preocupação de jogar e ser o melhor jogador de todos os tempos. Não, daqui a pouco vamos falar que o Gohan é mais fraco que o Goku. Não, pera. Aí é polêmico, aí é polêmico. Aí é polêmico. Eles fizeram o Gohan ser mais fraco que o Goku e depois fizeram o Gohan ser um bosta. É, nerfaram ele de uma forma assim, sabe, você não... É a mesma coisa do Asperomosa. Tipo o Zecron e o Pikachu. A gente não tá falando de Dragon Ball. Não, o Asperomosa. Não, vou voltar a falar do Palmeiras. Eu não consigo opinar sobre o Dragon Ball, pelo amor de Deus. Não, é que o Asperomosa não se gosta. Gente, existe Naruto. Eu gosto, Naruto. Pra que que precisa do Dragon Ball? Oh! Putz, é uma quantidade de dislike, velho. Não. Não, mas gente, não. Mas Naruto, eu respeito. Mano, é bem simples. A paixão do brasileiro é o Naruto. O Dragon Ball é clássico, mas a história é uma bosta. Naruto tem uma puta história. Caralho, que polêmica, gente. Mano, Naruto é... Mano, Naruto é... Essa live vai pros três lados. Tuzano, peraí, vamos calma aí. Mano, Naruto, primeiro que Naruto não é só o Goku. Naruto tem 30 personagens que eu choraria. 1 a 0 pro Naruto, vai. 1 a 0. Mas vamos pensar. Não. Quando teve card game do Naruto, peraí. Chorou? Você chorou quando o Korymeu morreu? Não, acho que não. Quando o Jiraiu morreu. Nossa, não, mano. Parou a live. Calma aí, mano. Vai responder. Não, eu preciso me... Deixa eu falar... Mas tu vai ter esse head, tu vai ter esse head, tu fica com o outro head. Polêmico. Você ama... Esse aí eu vou tirar ele no pré-release, é bem mais bonito que ele não brilha no pré-release. Mas eu gosto que ele brilhe, olha esse árvore. Não, mas no pré-release ele vem sem holográfico. A árvore tá maravilhosa, gente. Agora, sério. Quando teve card game do Naruto, não rolou muito. Opa! Opa! Fiz top 8 América Latina aí, ó. Choribola no Naruto. Eu tenho... O jogo que eu mais tenho carta é Naruto. Eu tenho mais de 20 mil cartas de Naruto card game. Eu sou top 8 da América Latina. Olha aí, choribola, valeu, galera. Sabe por que mais que eu fui top 8 da América Latina? Não. World of Warcraft, que depois virou Heartstone pro player, mano, ó. Coloca no seu Twitter isso, mano. Sério? Você acha que a galera vai... Eu vou te respeitar se você for top 8 latão de Naruto. Acho que não. Heartstone. Heartstone não, é Heartstone. Você jogava, eu jogava, esse jogo era mó chato. Jogava, o Marquim lá, a gerente atual lá da Paladins, ele tinha o maior site de cartas avuche, World of Warcraft, era pesado. World of Warcraft, World of Warcraft, acabou e virou Heartstone? Sim, eles pararam, desenvolveram o Heartstone por dois anos e soltaram o Heartstone. É tipo o Pokémon, virar e falar assim... Era online, era físico. Era físico. Exatamente, mas o Heartstone começou com as 8, 10 primeiras coleções, tudo com as mesmas mecânicas e artes do TCG. Então os caras já tinham de onde partir. Eles só digitalizaram o negócio, randomizaram o negócio, tornaram o negócio bonito de se ver, né? Algo digital, free to play, pay to win, pay to win, pay to win, pay to win é muito gostoso, né? Pay to win é gostoso, mano, é prático. É lógico, aí fica dinheiro, mas não tudo, né? Se você quer sair igual aonde você paga. É isso. Queria agradecer o varedo aqui, que veio me dar uma estrutura. Pô, abriu um Charizard eu posso beber água já, né? É lógico. Eu bebi água e não tirei nenhum. Aí, tá explicado, né? Tá explicado, né? Mas eu sou legal, que vale. Não podemos desafirmar. É, o Gabriel Semedo ia levantar aí uma polêmica, ele pensou melhor. É, eu fiquei mais em cima do muro, eu confesso. Mas vamos seguir o jogo, segue o jogo. Ih, mais um DDN pra galera aí, ó, beijo pra todo mundo. Cara, eu não abri zero DDNs, um total de zero DDNs. Só lembrando que quatro já são meus, tá? Vamos buscar o que falta. Ui, tá de jogo. Quanto é um DDN em média? Tá em dólar. Quanto é um DDN em dólar? Libra, né? Vamos lá em Libra, que todo mundo conhece Libra. Ah, isso sim. Quanto é um... Brentão. Ah, hoje em Libra, o DDN tá certinho. Na pré-venda da Troll. Acho que 22.37 litros. Na pré-venda da Troll, quanto tá um... Ninguém só vai na Troll, né? Que isso? Qual que é a referência de olhar pra esse brindo lá? Troll. Troll? Troll. Troll custou. Troll custou. 20G player. Ah, control. 20G player foi onde a gente comprou nosso raio quadro pro Mundial. Controversas, controversas, aí. Não, foi o lugar mais barato que teve. Verdade, verdade. Verdade, verdade, verdade. Ainda teve uns 15% de desconto, porque era o primeiro pedido. Muito bom. E aqui na playground você ganha 5% se usar o código de utilção. Ih, caramba! Aí, quebrou tudo. Produtor de conteúdo mais bonito que o Pokémon do CG. Perfeito, uma votação aí. Aí, eu não vou dando a foca. E todo mundo que tá sabendo desse código do Tio Sam, a loja vai à falência? Quase quebra. Produtor de conteúdo mais bonito que o Pokémon do CG. Perfeito, uma votação aí. Aí, eu não vou dando a foca. E todo mundo que tá sabendo desse código. Fazer o cara sentir que ele precisa do negócio. E aí, ele virar e falar assim, cara, eu tô com esse produto aqui muito bom. E aí, eu acho que não vai ser agora. Ah, não. Se você acha que não vai ser agora, eu concordo plenamente com você. Acho que não é pra você. O produto, ele é um produto, sabe, muito foda. Mas, realmente, ele tem que estar emparelhado aí com alguém que tá interessado. Porque é um produto game changer que vai mudar muito a vida da pessoa. Vai gerar não sei o que. Mano do céu. Não, eu quero sim. Olha, isso aqui é da hora. Tá uma artchamp de uma raridade. Essa é a promessa. Podemos dizer que o... Aliás, acho que isso aqui tá mal impresso, não tá não? Tá lá. Olha o problema. Não vai jogar assim mesmo? Ah, estranho. Não pode estar desfocando. Eu tenho uma loja, você não pega? Não. Eu queria chiclete. Não, o jeito que ele é desenhado, ele tem uma pegada meio anime, sabe? E aí, quando junta com esse brilho, não ficou tão legal. Ela talvez deve ter ficado legal no Japão, em japonês. E como o nosso esquema daqui é um pouco diferente. Sei lá, deixa eu tentar dar um zoom. Eu já abri ela nos meus unboxings regulares. Mas eu acho que não é um problema com... É, uma carta que a gente tem que analisar um pouco mais de perto, né? Porque o cara que comprar pode se dar muito bem ou se dar muito mal. E eu acho que ele vai se dar muito bem. Então, ele pode ter uma carta assim com... Porém, a gente tem um sprint. Isso aqui joga um, né? Na minha opinião. É joeleta. Joga um. Opa! Quebrei aqui tudo aqui. Nossa, que linda essa carta. Nossa, mas tá meio ruim. Tá borrado, né? É, eu tô falando. Mas é, pra mim é um ótimo tag team. Vai ser muito feliz. Nossa, semi sprint, certeza. Ctz. É. Ctz. Ctz. Geralmente carta com... Você tirou um charizard, Gabriel? Não. Nenhum. Vamos fazer uma aposta? Não. Nem existe charizard forte. Você nunca paga as apostas. Esse é o problema. Até faria se você pagasse. Mas você já perdeu duas ontem e não pagou nenhuma. Olha, esse aqui não tem sprint, ó. Esse aqui é fera e eu gostei da arte. Nossa, esse é maravilhoso. Maravilhoso. Achei bonito. Ah não, o Firuoso, ele tá no colo e no ombro. Sei lá, hein. O dobro é sensacional, velho. Esse aí tá bonito. Nossa, o... Reserva um desse, perguntei. O dobro, não tá saindo o Kyurem bom. Ou é da outra coleção? Tem o Kyurem ruim? É da outra coleção, não sai nessa. Só sai esse nessa. Não, porque ele ficou brigando comigo e falou... Você tem certeza que esse é o bom dessa coleção? Eu falei, não é? Eu preciso de boosters aí, ó. Vamos usar o meu poder Jedi. Vem. Poder Jedi. Soldadora aí. Já tá fechando lá o set do menino, hein? Olha, eu achei o nome Soldadora. Muito feliz. Eu achei o rico. Eu amo Soldadora e eu não gosto muito de falar Welder. Welder. Bem Paia, né? Agora, Soldadora, dá vontade de usar. Parece aquele upgrade do Welder. Eu tenho certo problema com esses nomes. Elder e Ilson. Eu acho que são nomes incompletos. Porque o Welder poderia ser Belder? Selser? Belder? Felder? Gelder? É tipo o Ilson. O Ilson pode ser Nilson, Bilson, Silson. Nilson, Filson, Gilson. What the fuck? É, Ilson é incompleto, pô. Tá faltando letra aí, ó. Tem que pôr alguma concessionante na frente e já é. Pode ser até... Até vogal também. A Ilson. A Ilson. E a Ayrton, pode? O Ilson. A Ayrton morreu ontem. Contratou na morte. A Ayrton. A Ayrton morreu ontem? Que A Ayrton morreu ontem? A Ayrton Senna lá, o da televisão. Celebração da morte. Que pilotava na chuva. Aniversário da morte. Deus. Pois é, e no aniversário da morte aí do Ayrton Senna, a Pokémon Company fez o favor de fazer um vídeo do Pokémon Sun and Moon no anime lá. Homenageando quem? Quem? Fernando Alonso. Ahhhh... Tá falando sério? Sério, ele apareceu no último episódio do anime do Pokémon, né? É Sun and Moon. Fernando Alonso. Com a roupinha, aparecendo a roupinha do Red. Com bonezinha, então. Será que é galera, mano? Você tá bugando meu cérebro falando isso. Será que é galera que... Tô falando sério, mano. Sepira, Fernando Alonso. Já apareceu no anime. No anime do Pokémon Sun and Moon. Mas ele aparece como desenhado ou de verdade? Desenhado. Google aí, Google aí. Por que o Fernando Alonso aparece? Google aí, põe no seu Google aí. No seu celular, mas não. Passa por essa sensação aí. Não, eu preciso mostrar pras pessoas agora. Por favor, alguém Google aí. Puta, mano. Meu celular tá... Oh, abriu? Pera aí o meu celular. Eu não vou lembrar de colocar na descrição dos vídeos. Não vou fazer promessas falsas. Google aí quem tá em casa. É, Google aí, Google. Pera aí, meu celular tá aqui, vou olhar. Não, o Fernando Alonso aparece no Pokémon. Coloca aí, Fernando Alonso, Pokémon Sun and Moon. Anime. Mano, tio Sam, você tá me trolando nem a primeira de abril, mas eu cairia. Mano, olha aí, velho. É ele, por isso. Quem é? É no YouTube ou no Google mesmo? Google. Por que que eu coloco? Nossa, mano. Fernando Alonso. Pokémon Sun and Moon, anime. Sabe, todo mundo torcia pra chover no domingo, só pro Senna voar a pista. Gabriel, para, foi sempre morreu. Não, 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 mano. Não foi assim, não? Ai, Natália, você nem viu os documentários, né? Na curva. Que curva, mano. O carro dele nem virou, mano. De Rosa que chama? Achou ou não? Achou, né? Tá com roupinho vermelho aí, bonezinho e tal. Eu achei épico. Tá fazendo propaganda com o nome. É, na verdade, tipo, o nome não é Fernando Alonso, o nome é Derosa. Ah, não é, mas é igualzinho o Fernando Alonso, o mesmo traço, o mesmo tudo. Pode ser o Senna. Pode ser o Marcos Mion, né, se você quiser. Não, mas é ele, sim, é baseado... É, tem escrito aí embaixo que é, tem o nome dele ainda. É baseado no Fernando Alonso, sim. Ó, parabéns aí pela Pokémon, né? Não, tem uma foto dele que tá igualzinho, saca? Tipo... Achei legal o crossover de Pokémon com... É, tu dá a ver, né, mano? Show de bola, vamos continuar aí. Próxima vez já manda um Gustavo Kirtem. Ele já manda Pokémon. Não, 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 Driver Fernando Alonso. Pô, tira uma carta interessante pra você mostrar pra galera. Pode? É o Ronshikau Rainbow. Olha, esse aí é inédito. É o Pokémon do Batman, esse aí. Eu gosto muito. Queria dizer que eu tô criando a minha saga, no documento deu certo. Parabéns, Natália. É, o Google tá aí muito proativo. Hã? Não, mas eu não sei nada. 100% certo, agora deu 100%. Gira a postagem, gira a comentária. É isso aí que você falou, seja lá o que for. É isso aí que você falou, seja lá o que for. Puxa, será que vai dar tempo pra você que tá assistindo esse vídeo agora? Eu acho que os padrinhos, a galera que é mais ativa aqui, já tá ligadaça. Eu acho que é assim, você quer código, vai na Playground. Você quer carta, vai na Playground. Você quer treinador? Você quer D-D-N. Playground. Quer D-D-N, D-D-N-G-X, mano? Quer D-D-N. É D-D-N ou D-D-N? D-D-N aqui, D-D-N. O que é isso? Eu não vou ser conseguido falar, mano. Como é que fala o Raichu? Raichu? Aí, ó. Opa! Olha aí, Vareda. Nesse momento, me dá até um abraço, porque... Ok. Precisa, né? Precisa, né, mano? Pra pelo menos dar um equilibrado. Nossa, isso é meu sprint? Achei que isso era só sair do A11. O que? Charizard. Ah. Caralho. Caralho, vem nessa coleção aqui, pior de tudo que vem. Então, galera, a gente só tem quatro vagas pro pré-release. Talvez nem tenha mais vaga quando esse vídeo for proar. Esse vídeo já vai ter acabado o pré-release quando ele for proar. A gente vai ter casa cheia mesmo, né? Vai ser show, né, mano? Vai ter todo mundo da Playground aqui, todos os players. Vai ter Tio Sam, vai ter Lucas Varedinha, vai ter Maruca, vai ter todo mundo, gente. Vai ter Gabriel Sem Medo. Ah, vai ter eu também, já, que é pra valorear alguém. Vai ter Natália. Vai ter Augusto Lespe. Ei. Lespier. Ei. Agora, pergunta. É Lespier ou Lespier? Lespier. É, pergunta. Lespier. Lespier. Não, não sei. É, é. Leviosa ou Leviosa? É Aya ou Ian? Aya. Ele gosta de falar Aya? Aya, me poupe. Mas eu falo Ian. Ah, galera, eu falo Ian. A menina vai ficar mais crédito. A menina vai ficar mais crédito. Não vou falar o local, senão, né? Vai bombar de gente, porque vai ter só celebridade. Morreu, matou. Minha tradução é que matou, ele pegou e matou o Pokémon lá. Vai ter Meet & Greet. Vai ter Meet & Greet. Meet & Greet, não. Não, porque a gente vai ser quem sabe. Quem quiser vir tirar foto com o T-San. E fazer umas copas na loja. Ah, quem quiser tirar foto com a gente, pode pedir, mano. Vai ter Meet & Greet. Vai ter Meet & Greet grátis. Nós tira selfie, nós faz tudo. Vai ter Meet & Greet no basquete, né? Infelizmente, eu lamento que eu não estou na minha melhor forma. No Regional de Fortaleza. Deu uma engordada aí, galera. Mas eu vou tirar foto com o maior carinho. Só não vou estar tão bonito. Nossa, que bonito. Nossa, que lindo. No Regional de Fortaleza, a gente ganhou um presente da galera de onde, Bilsa? De Maceió. De Maceió. Que foi um presente da hora, mano. Foi, é verdade? É, vamos aproveitar para dar um shootout na galera de Maceió aí, que mandou muito bem no presente, né? A gente já bebeu duas, falta só um, né? E assim... E quer mandar uns vinhos? Galera de Maceió, vocês são incríveis demais, sabe? Galera de Maceió, o canal de São Paulo, o canal de São Paulo, o canal de São Paulo, o vinho branco, o canal de São Paulo, pode vir, pode trazer presente, a gente gozou pra caramba. Por que não trazer mais? A gente vai adorar. Muito obrigado, gente. Essa carta é uma das melhores cartas que eu achei. O Diglet? O que será, né? Coitado do Picarom. Nossa. Você já está revelando essas peças assim. Eu falei a carta. Olha, galera, saiu que o Bonnie de 60 com um de recuo, então vai dar para fazer o daqui de Alola Club, tá? Só para deixar claro para a galera. Você pode botar agora o skate e recuar e usar o Olavutics para puxar as evoluções. Olha, essa Miss Maior também é boa. Até agora aqui tem três TXRD, tá? Então corre para o site. Não tem três, tem mais. Tem até uns cinco já. TXRD? Cinco TXRD? É. Tem cinco? Eu tiro a arte e o santo. Acho que três regular e dois ringles. Acho que sim. Então, galera, corre. Só tem cinco. Esse aqui é bonito, hein? E quatro são meus. Foil. Reverse. Qual a diferença de Reverse e Foil? Uma Reverse e outra é Foil, né? Uma Reverse e outra é Foil, né? Qual a diferença? O Foil é na imagem da carta, o Reverse é em toda a carta, menos na imagem. Seis anos que pôr com mão nas costas. Ah, eu não sei. Ah, você passa vergonha ao vivo falando isso, tipo de coisa. Não. Não. O pessoal de casa, será que o pessoal de casa sabe? Não sei. É bom saber, conhecimento. A gente nunca sabe tudo. A Nath só tinha Reverse, mano. Até ela nunca precisar saber o que era o... Ah, a Nathalha era do luxo, né? É, pois é. Ela não precisava saber o que era o... Lamentável. Nathalha só usava garcilhante, pás, não sei o quê. Aí depois, né? Sabe o negócio que ela faz. Cala a boca. Sabe o negócio que ela faz. Jogando o regional, agora. Já ganhei o regional. Jogando o regional. Cara, por que que eu não tenho isso aqui? Vai ganhar um regional, é tipo ganhar um GP. É, pessoal, acho que eu sou a Pocah-Boss, não é a Pocah-Boss, não é a Pocah-Boss. E a Box? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, largar? A Natália nunca tinha jogado com a culpa do baralho. Me dá uma Box aí, alguém? Ficamos três semanas jogando de high-quase. E essa água aí é minha? É, de todas nós. Ficamos três semanas jogando de high-quase, você mesmo. Galera, bebam água aí, galera. Muito tempo aqui, ó, gravando esse vídeo aqui, sem água não rola não. Oi, gente, tem uma coisa que chama... Que sorte, eu não sei lá. Não, eu peguei partidas boas, e eu sabia jogar contra a Zorogar, por isso que eu fui bem. Você tá falando que eu não sabia? Não, Gabriel. Você tá falando que eu não sabia? Nossa, não tinha visto esse zoologar, desculpa. Foi o mesmo que eu parei pra ler, fiz mó... Eu sei, Tio Sam, mas você falou só a combinância pra pessoa, você não falou que tem uns picachos aqui. Tá bom, tudo bem. Tio Sam, você não falou, Tio Sam. Tá bom, eu peço desculpa aí, gente. Eu vou tentar... E a melhor parte, ó. Me recuperar desse erro aí. Não sei se vai dar pra tocar. Eu vou tentar me recuperar desse erro aí, eu peço desculpa a toda a família brasileira. Você vai se recuperar desse erro se você tirar pra mim, retirando o ar. Destinado a mim, sabe quem? Vou lembrar. Eu vou tirar uns quatro seguintes. Olha, quem tá colocando o triple na energia lá? Eu! Ei, Natália, vamos acordar, por favor, né? Tô bem acordada. Ah, não tá percebendo, né? Quem tá colocando o triple na energia? Porque pra mim é energia. Ah, mas não é não, né? Porque uma tem três bolinhas, a outra tem uma. Máquina! Tem coisa aqui. Será que eu retirar? Ah, não, é só o Venomult. Deixa eu ver o que ele faz. Oh, tem esse Venomult of Art, não, né? Acho que tem, hein? Eu não acho que tem. Tem, a gente só não abriu. Mano, que loucura, sai tag team demais, mano. O que é essa armadilha do Koga? É uma carta, né, apoiador? Por quê? E você não sabe ler? Não. Ô, Bacó, o que é essa armadilha do Koga? Eu não sei, eu não vi ela. Tá aqui na sua frente. Valeu. Armadilha do Koga, você é muito bom. Tia, isso, a gente tá muito bolinando. Coitado. Natália. O treinador, pai. Eu quero saber o treinador, pai. O treinador faz um treino muito louco, assim, ó. Se você tiver usado ele, esse turno, aí ele faz um treino muito louco. O Koga, ele deixa pós e falou que... Nem que você não sabe se tá me zoando. Não, deixa que aconteça um especial, velho. Pessoal, me dá uma ganta, mano. Você tá me... Você tá me enganando aqui, como é? É isso, mano. Tô aqui, tamo junto. Nossa, olha que bonito. Nossa, bonita. Olha quem chegou. Olha quem chegou. O Dedeni é fi rei. Agora a minha próxima busca no Google é Dedeni, pronúncia. Dedeni... E o Cebolai, né? O Cebolai. O Sablai, não é? O Cebolai. Não, teve um dia lá que eu cheguei no Michael Collins, lá, passei mó vergonha. Fui no Mundial. Ah, eu passei vergonha também. Oh, não sei o que, não sei o que. Eu preciso do Raichu GX, Raichu GX. Ele, caramba, mano, Raichu. Meu mano, Raichu. Ele, caramba, mano, Raichu, que Pokémon que é esse? Ah, você tá de zoeira, né, mano? Eu quero perguntar que Pokémon que é esse, 150, original de Kanto. Não, tá me tirando. Raichu, mano, Raichu, ele... Ah! Raichu... 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 Ah, aí deu uma aula, né, mano? Olha, eu tava sem vergonha. O que eu falei era... Ah, eu tenho um caso também disso. Posso falar? Pode. Você perguntou onde ficava o Mac? Não. A galera tava tudo falando do Beast Ring. Beast Ring, Beast Ring. Mano, aqui tem Dane... Dane. O Beast Ring. Mas os caras não estavam entendendo. Beast Ringle. Era, tipo isso. Só que era... Beast Ring... Ah, não é Beast Ringle. Beast Ringle. Não, Gabriel, mas é errado, né? Beast Ringle. Mano, fala muito bem. Mas o Zé era até... É Xernians. Xernians. Então, esse aí não é fácil. Eu falo Xernians. Esse é bem fácil. É Brasil, mano. É, mano. Xernians. Xernians. Eu contei a vida toda. É porque era uma das cartas que eu mais gostava. As palavras com X ficam bonitas. Mas são as minhas. Mas ficam joadas. Tipo... Xernians. Tipo... Xerians. Xerians. É tipo... É Xander. Xerians. Ah, não. E não. É Xander. Ou é Xander, pero... É Xander. Não, se é Xander, é Xernians. Não. Se é Xander, é. Mas é porque a família dele não sabe a X. É igual a banda. É igual a banda. Ou é Paramore. Ou é Paramore. Paramore. Paramore, não. Paramore é demais. Não, Paramore. Não, Paramore, não. Isso é Peramore. Não. Ou é Paramore. Ou é Paramore. Paramore, então. Paramore, não pode porque já tem um Paramore, né? Mas é a concorrente direto, né? A versão emo, teoricamente. Mas é Xander. Se é Xander, é Xernians. Não, Xandela. Como é que eu falei? É Xandela. Então, pois é. Sei lá. Então, mas por que você em algum momento cogitou que seria Xernians? Sei lá. Se você chama o player de Xander, pero... É. Não tá muito estranho. É Xander. Não. Como é que é? Não tá muito estranho. Eu coloquei Aruna com Xandela. Agora eu tô perdido. Não tá muito estranho essa história. Não tem história nenhuma. Não faz sentido nenhuma a história. Mas o Xander é verdade. É, ué. Eu fui falar... Você tá viajando muito, né? Vamos ter calma, Nói. Você passou vergonha falando Xander? Xander? É. Aonde? E como é Xander? E como é Xander? Xander. Que vergonha, gente. Ah! Ah! Eu não consigo nem lá espetágeno falar comigo depois. Ah! Ah! Você passou vergonha com os caras falando... Hã? Foi um dia horrível. Foi um dia horrível. Virou. Vamos lá. Eu acho que eu vou continuar no Talizard agora. Nesse booster. Nesse exato booster tem alguma coisa brilhando. Hã? Hã? Não, não tô com foco. É o Greninja e o Zoroark. Nossa, é bem foco. É a duplinha de ouro, né? O Greninja e o Zoroark. Dupla de ouro, dupla de sucesso. Mano, por que não veio um Darkrai preto primeiro, mano? Mandaram o Zoroark e o Greninja. Pelo amor de Deus, só na próxima coleção, o Darkrai. Eu queria que o Greninja e o Zoroark tivessem o mesmo ataque do Echirant Charizard. E o Echirant Charizard tivesse o ataque do Greninja. Nossa, Rô. Você tá maravilhoso. Olha aí como vem a água. Pra me usar de primeiro lugar mesmo. Obrigada, Rô. Nossa, eu quero não ter dado isso pra esquecer. Muito, muito, muito. Nossa, eu tô comendo aqui pra mão. É de muita humildade, de muita humildade. Tchau, legal. Ô, 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 ô. Olha o Meta aí. Meta chegou, você já vai com o Rainbow regular. O Wism Scott. Pode usar. Para de bagunçar, mano. Mano, mano, eu gosto de um Wism Scott real oficial. Você acha que os japoneses são full errados? Mano, teve um japonês que jogou com esse treco. Teve só um, não. Mano. Eu acho bom mesmo. Já tem três meses. Quando sai só o Wism Scott, você fala que o Wism Scott é da hora. E é... Ai, meu pé tá tudo grudado. Varenga sabe alguma coisa do futuro que ninguém sabe. Nossa, ele é o Orbe do Dirt Cargo do Brasil. Ô, parabéns, parabéns. O cara que estuda, vê os vídeos, sabe qual é a Orbe. Sabe todos os maceitos. Abre água? Ah, não, olha. Tá bom. O futuro que não é? Chão, chão. Parará, parará. Vamos que ir, né? Eu não sei lá, eu não sei lá. Eu acho que só saiu com o atualizado até agora. Acho que saiu cinco, hein? Foi três regular. Eu acho que são cinco ou seis. Não, são três regular e dois Rainbow. Acho que eu vou tirar aqui. Ainda não. Com ele vai ser seis aí, ó. Também vou tirar um nessa box aqui. Não terminou ainda a box? Valeu, dá. Pode colocar no sistema que vai ter o Fuart aqui, tá? Agora. Você sabe agora? Abre o Zul... Nossa, tem uma hora que eu abro muito distante. Acho que eu vou ter que mudar minha postura aqui na cadeira, porque minha coluna começou a ir embora. Uma hora e meia, bate a idade. É, eu não ia falar nada nessa por causa de postura. Até pra não ficar chato, mas... Ainda bem que você... Não entendi. Você deu um break? Não dei break, só tô. Quando ele vai cortar depois? Você não vai por três horas? Claro. Nossa senhora, eu abro muito distante. Muito boa. Tá dando sério? Sim. E ela, assim, eu acho que a galera vai pagar o quanto ela vale, porque ela merece. Pau. É, o Poké Gear 3.0... Da hora, vai. Não. Eu compraria isso, mas não tá prendendo o Charizard. Só pra deixar... Ou, eu acho boa essa carne. O... Os Taka Taka? Os Taka 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 Taka... Mas vocês... Vamos lá. Se vocês não são time Charizard, vocês são time o quê? Água? Eu já tinha Blastoise. Eu já tinha Blastoise. Tinha água. Ah, eu jogaria de Blastoise. Mas não tem Blastoise, é Coexar. Tem Blastoise? Você não tirou bastante? Tem Blastoise, mas é bom. Não, mas... Não, não. Não é bom, não. Vamos fazer uma Gameplay, esse deck? Blastoise e GX. É. Blastoise e GX. GX. Tem certeza. Vamos fazer. Não, os dois Blastoise... Fazer hoje. Hoje? Hoje não dá, mas nem chegou na... O High, nem... Ih, chega demais. Levo já. Early access. Eita. Você tem? Ih, caralho. Ah, manda umas cartas pra nós. Não, o cara é... O cara manda na porquê. É padrão. É padrão, não é. Sei lá como é. É padrinho. É padrinho. Você que é padrinho do tio Sam, muito obrigado. Digo. É nozes. Com licença. Sua galera fera. O grupo do padrinho lá é o mais roubado que tem. Tem grupo no Zap? Tem grupo no Zap. Mas só... Tiro, porrada e bomba. E tem acesso exclusivo a conteúdos? Altos conteúdos. Lá a gente já tá no método da Soylu 11, já jogando competitivamente. E tem acesso aos roteios? Ixi. Só sorteio top. E é baratinho, né? Então é o melhor plano. A partir de R$ 9,90. Melhor plano recompensa. Baratinho. O cara ajuda o canal a ficar de portas abertas fazendo unboxing, review, gameplay, informando a comunidade. Booster box da coleção nova. Olha aí o Marcos. Marquinhos. Mandar um abraço aí pro meu amigo Marcos Camaleão. Fez aniversário aí ontem, mas no dia desse vídeo vai ter passado já um tempo. Parabéns. Aí o que tá? Então ele também? Você é aniversário hoje? Ontem. Ah. O Marcos Camaleão vai ganhar a box da Copag, ele vai abrir a box dele e vai... Nossa senhora, parida! E vai abrir um Marcos. Me dá uma case dessa aí pra mim? Deixa eu fazer uma contagem aqui de case. Me dá uma case só pra eu abrir. Olha aquilo ali. Produção, uma case ali pro tio só, Produção. Que eu quero fazer a... Natália, que bagunça é essa daqui, John? A Natália tá... A Natália tá fazendo de maldade. A Natália tá fazendo de maldade. Aí não. Você que misturou, não vem não, não vem não. Aí não. Natália, ô... Me dá um montinho de bústara aí então, sem medo. Oh, claro. Por favor. Eu tô misturando de bústara aí comigo. Essa função aqui é somar, não soube pra aí. A sua função vai ficar de boquete chata. Nossa, gente. Eu vou ter que tirar esse vídeo da internet pros pais ficarem chateados aqui. Do tipo de palavreado que vocês estão ensinando pra família brasileira. Não. Eu e o Gabriel somos uma família brasileira, né? Não, não quero saber. Galera, agora eu vou ficar quietinho, tá? Porque a Natália pediu e eu faço tudo que ela quer. Então é isso, tá? Até o final do vídeo talvez eu fale mais alguma coisa. Beijo. Eu abri a secreta aqui do Buzzword e Ferranosa. Não encosta. Não encosta. Não vem fazer paz agora. Não é um momento, não é um momento pra eu te falar disso. Muito baguado, muito baguado. Então, Fale, você faz um choro aí de algum momento. Um choro? É, galera. O tio só acha que você vai ter que fazer um corte aí, mano. Fazer corte não, mano. Fua aqui, ó, galera. A galera tá de boa. Não encosta. Não encosta. Não vem fazer paz agora. Não é um momento, não é um momento pra eu te falar disso. Vamos nessa. Nossa, coitado do rango, vai ter que arrumar tudo aí. Ah, porque... Tá bem suave, velho. Tá? Só importa o derrador aqui também. Porque todo mundo... Olha! Olha! Olha aí, existe, Fuart. A velha fuando a para mão do tio Sam. Quem, deixa eu ver. Ah, meu amor, tipo Fuart, que não tínhamos tirado até então. É, o ideal pra mim é pegar um deck interessado, né? Ah, e esse Genesect tinha tudo pra ser bom e errou, hein? Quem? Esse Genesect. Genesecto. Pô, três energias, tá de sacanagem. Primal Grudoro. Como é de usar? Primal Grudoro? Primal Grudoro. Pokéton Monstro. Emeraldo. Era bom demais. Melhor propaganda que eu já achei de Game Boy Advance. Pokémon sempre foi eu no mundo, né? Ah, e esse Genesect tinha tudo pra ser bom e errou, hein? Quem? Genesecto. Pô, três energias, tá de sacanagem. Primal Grudoro. Como é de usar? Primal Grudoro? Primal Grudoro. Pokéton Monstro. Emeraldo. Era bom demais. Melhor propaganda que eu já achei de Game Boy Advance. Pokémon sempre foi eu no mundo, né? Ah, e esse Genesect tinha tudo pra ser bom e errou, hein? Quem? Genesecto. Pô, três energias, tá de sacanagem. Primal Grudoro. Como é, Bilsa? Como é o Rural Garum? Rural Garum. E o show do Jonas Brothers, hein? Na semana do Mundial. Manda uma box dessa aí. Uma box, uma box, uma box. Joga pra jogar. Ó, veio mais uma Garde. Garde, 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 Garde. Garde, sim. Garde é fera. Não adianta. Bilsa, mas você tá na máquina, mano. Sabendo D&D, Garde e tal. Não, eu sou o cara mais consistente dessa mesa. Eu sou o pior. É, tipo, você precisa de um cara que abra boosters consistente. Cara, eu não tô falando de Charizard, mas eu tô falando demais. Eu só não tô falando do Arcanine ainda, o porquê o Arcanine é melhor que o recheio na Charizard, porque eu não abri nenhum. Não veio. Você vê? Máquina? Não veio, não vem a Arcanine. Máquina, é foda. Aqui, ó. Blascephalum, que eu abri três só até agora. Mas abri três Blascephalum e nenhum. Primeira mão, galera. Arcanine é SM11, tá? Porque SM10 não aparece ainda não. Ó, comecei a colocar ele até no meio das Ultras aqui, ó. Holográfica e... Quem? Ultra raro, Blascephalum. Nossa, eu tive vários. Olofoil você coloca a sua esquerda. Oloverso você coloca a sua direita. Meu Deus. Nossa, mas aí... E qualquer qual? Ficou em dúvida aí. É? Você não sabe, você ficou me zoando? Eu? Eu não zoando ninguém. Se aquela carta for Reverse Foil, é uma coisa. Se ela for Reverse Foil, é outra coisa. Agora, se ela for Reverse, Reverse, é outra coisa. Deu pra entender? Não, tá difícil. Deu, deu pra entender, sim. Tá, então beleza. O Varedo tá ligando pra alguém ali. Deve ser pra pizza, né? Se Deus quiser. Pela cara de sério, é o chato. Tá ligando pro nosso Giovanni. Queria dizer que no regional meu cabelo vai estar de um jeito maravilhoso, hein? Tá ligando pro Giovanni e falar o seguinte. O Jesse James aqui tá... Estamos chegando na metade... Ô, Varedo, mas vai ser estouro ainda. As últimas box, vai vir Charizard pra cá, uma atrás do outro. Assim, a gente vai falar... Vixe? Tá, então beleza. Tá vim encher. Mas o dedo dele é da hora. Compensa, né? Aqui, ó. Monkey. Primeiro meu monkey aqui. Tranquilo, sabe por quê? Por quê? Você sabia que vai lançar o Charizard X-Pro? Box. Pelo! A versão secreta rara. Sabe onde vai ter? Onde? Na Place. Aqui, mano. Placegrounds. Tá, pô. Mas quando que lança? Data oficial? Não sei. Era um negócio que eu queria falar aí, ó. Porque é o seguinte. Não, vai ter. Isso eu falei no vídeo. Só que... Vai ter quando, galera? E além disso, vai ter quando? A Copag vai trazer? Mas se a Copag não trouxer... Quando que vai vir? Mas quando que vai ser lançado? Na hora que o Charizard já estiver rotacionando? Sai a box do Charizard? Então, tipo... É uma questão de prioridade aí. Eu acho que não é um investimento ruim agora, sabe? Mas você tem que querer explodir, né? Tem que querer chegar... Eu acho que é assim. Vou dar minha opinião sincera. Se você vai jogar regional e acha que o Charizard é o melhor deck... É o melhor deck. Agora sim. A galera vai montar deck pra ganhar do melhor deck. Não, 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 não. Olha, eu já queria... Você testa na sua casa. Faz sua... Testa com seus amigos. Pega a coaching. Abre o ataque de co... Assiste o deck teste. Você vai ver o deck fazendo 5-0 aí. E você vai animar. Aí você... E acha que o Charizard é o melhor deck? É o melhor deck. Você faz o investimento e fica... É o melhor deck. Agora sim. A galera vai montar deck pra ganhar do melhor deck. Não, não, não. Não, não, não. Melhor deck. Não, não, não. Eita, eu já queria cancelar a pedida. Eita, eu já queria cancelar a pedida. Eita, louco. Beleza, só rolando bafão. Sabe onde não acontece isso? Aqui. Na Playground. Nossa, tirou o esporte? Não, olha essa arte. Ilustrador... Tetsuya Kaizumi. Eita! A loja aqui pode cancelar o pedido. A quantidade do cara tem que fazer essa arte. Olha, a arte do booster aqui da Gare Devoro do Ciglo é literal. E a arte do play match, hein? Você como vai achar o bastóide ruim? Não é ruim. Mas como que ela está no escor... Ah, porque a cabeça dela está para baixo. Acho que fica ruim fazer a carta. Porque ela está com a cabeça para baixo. Você não acha ruim? Não é ruim. A gente vai fazer um decreteste ao vivo com o tio Sam. Daqui... Não sei quantas horas aí não. O Vareda já fez essa conta aí. Estarei com todas as cartas aí disponíveis para a gente testar. E arrasar. O Vareda está garantindo que tudo saia perfeito para você, pelo espectador, sentar no sofá... Mano, eu quero tirar uma tripla dourada, mano. É isso que eu quero tirar, mano. Nossa, tem? Tem demais. Eu quero tirar uma tripla dourada. É isso que eu quero. Charizard, já tirei dois. Era a minha sprint. Era? Deixa eu ver. Esse está bonito? Vamos lá. É, eu acho que aquele embaçado lá era um sprint mesmo. Ó, é verdade. Ele estava sem o alto relevo em cima do desenho dos Pokémon. Não estou vendo aqui. Sim, cara. Está meio borrado. Está muito nítido agora. Parece que essa foi tirada pela Canon e a outra foi tirada pela Nikon. Um Samsung e o outro iPhone? Boa. É, a boa é do iPhone, né? Será? Sim. É, aí tem... Galera, no comentário, qual que é melhor? E só tem três iPhone e um Samsung aqui na nossa sala. Nossa, 3x1. Cada um está mandando WhatsApp e o que está filmando a galera assistindo as cartas é um Samsung, né? Ganhou o clutch. Ganhou o clutch. O Samsung ganhou o clutch. 3x1. É o clutch. 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 Aí vai vir a galera falando, nossa é Samsung, por isso que eu não estou enxergando nada. Eu já vi os stories de Samsung? Eles são muito ruins, mas o seu é até que bom. Porque eu acho que o seu e o Samsung bom. Mas juro, tem o Samsung que me dá preguiça nos ver os stories. Clutch. Você pode falar a marca ou é propaganda? É propaganda. Não, é propaganda, mas sei lá. Se a Samsung achar que eu falei alguma coisa, eles podem vir atrás. Ô. Primeira vez que eu tiro isso aqui. Vicavolt. Já pensou se isso aqui fosse um girache? Mano, eu tinha tirado o primeiro agora. Eu tirei já uns quatro, mas o outro. Pois é, não podemos nem pensar nisso pra não ficar triste. É, eu não tinha tirado nenhum ainda, não. Ilha Empoeirada. Ilha Empoeirada é uma carta... Bem ruim. Ruim. Não, 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 não. Essa aí é a que joga com o Alolamaki, né, no Malamar ali. A galera que tá cansada de usar... Porque o Alolamaki é perdido. É, o Alolamaki. A galera que estiver cansada de usar esses Malamar comuns aí, velho, Migra para o Monkey e o Alolamaki, não tinha tirado nenhum ainda, não. Ilha Empoeirada. Ilha Empoeirada é uma carta... Bem ruim. Ruim. Não, 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 não. Essa aí é a que joga com o Alolamaki, né, no Malamar ali. A galera que tá cansada de usar... Porque o Alolamaki é perdido. É, o Alolamaki. A galera que estiver cansada de usar esses Malamar comuns aí, velho, Migra para o Monkey e o Alolamaki. É, eu não tinha tirado nenhum ainda, não. Ilha Empoeirada. Ilha Empoeirada é uma carta... Bem ruim. Ruim. Não, 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 não. Essa aí é a que joga com o Alolamaki. Guais aí, opinião. É que é um time, e um time bem racinho. Tá, então se fosse um top 10 adicionaria o quê aí? Gardevoir. Triple Energy. Bonito, ó, galera. Essa merece vídeo, essa vai entrar com vídeo. Venom Off Rainbow. Quando você ver uma dessa, o seu coração vai dar um quentinho. Ah, você está me copiando, né? Estou copiando o quê? Eu que falo de um coração quentinho. Porque quando você vê um Venom Off, você fica com o coração quente? Sim. É, não tem jeito. Coração quente é mais infarto. Ah, bem bolado, bem bolado. Dá uma box aí, Varenas. Ô, Varenas, dá uma box pro menino. Não, de verdade eu acho que também seja uma carta muito, 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 muito boa. Ela é muito boa, ela é muito boa. É da hora, mano. E tipo, o restriar é bom, só que... Vai banir. Um Pokémon, né? Um Pokémon não é atemporal. Treinador é atemporal. Como assim é atemporal? Por exemplo, o Professor Carvalho da Base 7. Se você for fazer um deck on limited, você vai usar o Professor Carvalho. É atemporal. É isso. Tem cartas atemporais. Dedene é uma carta temporal. Vai jogar o Spandex, vai ter o Dedene. Vai jogar o... Ah, a Gabriela, foi o Shining, né? O Dedene dá um tempo aí. Você acha melhor o Shining ou o Dedene? Shining. Shining. Mas se for um deck que descarta energia, tipo... Raikwaza. Raikwaza. Aí pode ser um 1. Ok. O problema é que o... Ah, não, ele bate só no banco, né? Não é X, nem GX. Mas o Raikwaza em si, ele tem um monte de mecânica que envolve o X, não tem não? Ah, a vantagem do Dedene... Ixi, eu fui lá no Mega Raikwaza, na verdade. A vantagem do Dedene é que ele tem mais vida. Só que a fraqueza dele é pior. Quer dizer... Ah, mas já tem o quadro. Ah, eles... Ué. Será que eles estão ruim, igual? Não, não. O... O... O Shining é melhor. Ele é mais versátil que o Shining. Isso, acho que deu pra agarrar ver o código, tá? Aí depois você acerta com o Vareda aí, ó. O Vareda vai te passar o preço aí de cada código, perdido. É, isso vai ser penalizado na quantia que você fez a loja perder dinheiro. Mano, o primeiro booster veio ultra rara. Eu fico triste quando isso acontece. Dá um desanimo de continuar com a box. Ah, fica de preso. Primeiro booster, você já mete aquela ultra, assim, e fala... Hum... Ah, é um problemão mesmo. Diz o fã, você levantou um ponto muito interessante. Pra gente aqui que tá na raça... Como não vem outra rara que usa o professor clavo, então não tem essa decepção. Nossa, eu também, não tava indo nada. É uma boa decepção que você teve, né? É? É, lógico. Antes vindo, quem não viu. Não, uma carta muito boa dessa coleção é a Energia Tripla. Mas se você abrir um Rechiran Charizard no primeiro booster da box, você vai pensar o quê? Essa box vai ser louca. Vai ser ruim. Vai vir mais nada. Você pensa nesse... Vai vir um Koga Fuarte agora. Mas que se Koga... Isso aí, mano. A gente odeia gente chique e o Vareda não usa sapatos. O Vareda não usa sapatos, gente. Em primeira mão. A galera mandou um monte de mensagem perguntando que eu usava sapato ou não. Eu tinha sapato. Na verdade, eles não... Pô, já viajei de bermuda, eu fui muito embolinado. Falaram que não pode viajar de bermuda. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi uma regra inventada aí pelos... Eu sou viagem de bermuda. Falaram que não pode pegar avião de bermuda. Eu falei, gente, como assim, cara? Quanto tempo. Cansado de calça? Deixa eu ir de bermuda, pô, bermudão. Eu acho que pode, eu fui de saia. Você pode me falar, a Fonte? A Fonte foi uma pessoa da moda. Hum... A pessoa da moda disse que deveria ser tipo um crime. Deveria ser um dress code. Você não pode entrar no avião de bermuda. Nossa, eu já entrei tão fubazenta. Eu só vou de calça a partir de hoje. De crocs. Eu vou de crocs, crocs. Eu falei, gente, como assim, cara? Cansado de calça? Deixa eu ir de bermuda, pô, bermudão. Não, eu acho que pode, eu fui de saia. Você pode me falar, a Fonte? A Fonte foi uma pessoa da moda. Hum... Ele ainda tá no Aprendiz? A Aprendiz acabou, não acabou não? Acabou, acho que pra eles, né? Mas pra nós que tá assistindo normalmente, tá na metade. Ainda tá no programa? Tá no programa. Ele ainda tá no programa. Mas eu sou o Tim C. Siqueira. Exatamente. O PC Siqueira, eu achei ele mais humilde mesmo, assim, nas explicações dele. Ele é muito pessoal de Montalvão desde criancinha, tá ligado? Olha aí. Mas fica assim. A gente tem que agradecer o Tim C. S. e ao Montalvão. Não é? Os arquitetos aí da gravação do Pokémon do Surgeiro. O Montalvão pode ser o arquiteto e eu posso ser o engenheiro? Nossa, você é muito superior, né? Eu acho que sim. Então, obrigado. Nossa, caramba, gente. Calma aí. Não, você quis dizer que o engenheiro é superior ao arquiteto? Aí a gente foi longe demais. O que é isso? Vai dar uma briga isso aqui. O YouTube vai cair. Esse vídeo vai cair. Vamos derrubar o meu canal. Eu falei que você... A galera do Cal... Mais bonito e muito mais rico. Mas, enfim, começou tudo. Eu falei Montalvão na década de 70, né? Não, eu montei meu canal porque ele me ensinou, né? Tipo, me influenciou. Sim. Tá certo, tá certo. E você aprendeu muito bem. Espero que vocês estejam conhecendo. Eu tava fazendo vários canais também. Sim. E Vida que segue não é mesmo? Vida que segue não é mesmo? Xixi não pode. Ai. Tá proibido. Fala com o nosso... Tá proibido. Não, olha lá o Vareda ali. O Vareda já falou assim. Vareda tá putasso. Falou, tá proibido. Fralda é uma boa. No próximo Massive Unboxing, Fralda. Deixar essa recomendação aí. Até pra outros lojistas. Esse é um negócio que a galera mais nova que tá assistindo aí leva até o final da vida. Horário de trabalho, horário de trabalho. Horário de trabalho. Você pode fazer sua bagunça antes, depois. Mas horário de trabalho, horário de trabalho. E a rola do VGXM? Ah, você vai. Você escolhe esse xixi não. Fralda é uma boa. No próximo Massive Unboxing, Fralda. Deixar essa recomendação aí. Até pra outros lojistas. Esse é um negócio que a galera mais nova que tá assistindo aí leva até o final da vida. Horário de trabalho, horário de trabalho. Horário de trabalho. Você pode fazer sua bagunça antes, depois. Mas horário de trabalho, horário de trabalho. E a rola do VGXM? Ah, você vai. Você escolhe esse xixi não. Fralda é uma boa. No próximo Massive Unboxing, Fralda. Deixar essa recomendação aí. Até pra outros lojistas. Esse é um negócio que a galera mais nova que tá assistindo aí leva até o final da vida. Soldadora. Hi, Perl. Abram um Celestila, Cap. Não precisa antes, depois. Mas horário de trabalho, horário de trabalho. E a rola do VGXM? Ah, você vai. Você escolhe esse xixi não. Fralda é uma boa. No próximo Massive Unboxing, Fralda. Deixar essa recomendação aí. Até pra outros lojistas. Esse é um negócio que a galera mais nova que tá assistindo aí leva até o final da vida. Soldadora. Hi, Perl. Abram um Celestila, Cap. Não precisa antes, depois. Mas horário de trabalho, horário de trabalho. E a rola do VGXM? Ah, você vai. Você escolhe esse xixi não. Fralda é uma boa. No próximo Massive Unboxing, Fralda. Deixar essa recomendação aí. É DDN. Só cinco pokémons. Tem que falar cinco pokémons. Porque cinco cartas eu vou passar trainer que não bane, que não fica ruim. Então vai. Fala seus cinco pokémons favoritos aqui dessa coleção. Quegsar, Wisniscot, Recheira Charizard. Eu não gosto do Quegsar, lutador. Sérião? Não gosto. Não, ele é ruim. Ele é foda, hein? Sabe por quê? Acho ele foda. Acho? Tá bom. Pode ser, vai. É porque assim, os bichos, cara. Se for falar pokémons, é difícil não sair de uma linha de Blashevlon, Volcanion e Recheira Charizard. Eu acho que ele é bom. Eu acho... Eu acho. Vamos lá. Vamos falar de GX? Vamos falar de GX, então, que é o que você quiser. O Buzz Lightyear eu acho bom. Não é GX que eu gosto, não. É tudo. Ah, eu gosto do Roshikau. Machamp é bom. Machamp? Eu acho muito bom. O Machamp é um, né? Umzinho é top 1. É muito bom, é muito bom. É o Revenge, né? Aquela coisa da Raiz, o Revenge. O Dug Trio. É, o Dug Trio, então, com potencial também. O Terracca. É. Eu gosto do Salazar, que compra a carta. Acho muito bom. Ah, mas ele é meio ruim. É difícil fazer. Eu gosto do Landoros. Está de 1, velho. É habilidade, não tem que fazer mais nada. Não, o Conferência é difícil. Megussa Tambiene. O Mil, nossa, o Mil, a gente não fala do Mil. O Mil é maravilhoso. O Mil é barulho. Ele tem um ataque bom, ele tem um tipo bom, que você pode pegar no tesouro. Coloca uns 3 marcadores. Ah, onde você quiser. Se você quiser botar um nativo no banco e um outro lá no banco, que ela lá esquecidinha no banco, você pode dar 10 em quem você quiser. Pode pôr até na mesa do lado, se você quiser. Às vezes o cara do time está jogando e ele está precisando de um marcador a mais. Nem é a jogada certa para você, mas você ataca com o Mil, coloca o marcador na mesa do lado. Se você quiser, o cara vai ganhar, né? Daí você faz isso. Mas só pode fazer se você tiver um tag team na mesa, né? Porque aliados, né? Você está ajudando o aliado. Exatamente. No caso, o tag team do Mil é um miltio. Você só pode pôr um tag team, né? Olha aqui, falando do Mil, que aqui é um box ilustrado. Olha quem chegou. O Mil. Ele é lindo, essa carta. Ninguém gostava, né? Do Mr. Miles. Ah, eu gosto muito do Jill Bong. Jill Bong, carta muito boa, bate 62, brabo, pega na sua toda boa entidade. E custa barato, né? Então, às vezes você não pega essa filha de 64 reais, 180 reais. Você pode comprar um Jill Bong de 22 reais. O Jill Bong, será que é 2 reais? Ah, não, ele é raro, né? É raro, custa mais. Acho que vai pra 20 conto agora. Ah, eu gosto muito do Jill Bong. Jill Bong, carta muito boa, bate 62, brabo, pega na sua toda boa entidade. E custa barato, né? Então, às vezes você não pega essa filha de 64 reais, 180 reais. Aí você pode comprar um Jill Bong de 22 reais. O Jill Bong, será que é 2 reais? Ah, não, ele é raro, né? É raro, custa mais. Acho que vai pra 20 conto agora, né? Ah, eu gosto muito do Jill Bong. Jill Bong, carta muito boa, bate 62, brabo, pega na sua toda boa entidade. E custa barato, né? Então, às vezes você não pega essa filha de 64 reais. Vinha aquelas boxes lá, que ela é de outro lote. Esse lote aqui... É só uísque, só uma lote, só... Esse lote aqui era o... Aquele ali é o mesmo, a gente fez que ele tá... Não sei, não existe isso aqui. A gente tá inventando aqui, uéi. Pô, o cara é profissional. O cara é profissional da área. Se ele falou que não existe, não existe. Vamos parar de folclore, gente. Gente, esses corretos são a carta mais bonita. A carta mais bonita vem na próxima coleção, mano. É os passarinhos vitral. Aquela arte lá embaçada. Ah, aquilo foi esculpido por Deus, parece. Muito bonito. Eu ainda não vi a próxima coleção. Ele não pode assinar, pra não dar problema. É, então... Aí ele colocou um japonês lá, como ilustrador. Ah, mano, é Ito, é Ito. Estou pondo umas raras aqui, é raras. É, é raras. Vamos chamar o Betinho ali. Ô, Betinho, vem aí. Subistir a carta. Para, ninguém vai substituir, não. Eu sou um substituível. E replicível. Elos inquebráveis. Ou seja, elos que não quebram. Você pode forçar, você pode fazer o que você quiser. Não vai quebrar. Por quê? Porque tá na mesma carta. Unbroken. Não, mas Deus tá gritinho do inferno. Não é com você, não. Oxi. Caramba, eu fiquei triste aqui. Achei paia demais. Tirei uma secreta da Gardevora aqui. Bonita pra caramba a carta, mas... Esse aí, eu fiquei triste com esse comentário. Desanimei. Por quê? Você me deu aqui, que bonito você me deu. Nossa, linda. Gente, eu tô sem ar. É muito bonito. Você já mostrou pra galerinha? Já. Nossa senhora. Olha, galinha. Sou bom de mostrar pra galera. Pokémon? Aquele beijo. Tô muito feliz que o Vareda viu meu trabalho aqui hoje. Eu tenho certeza que eu vou ser promovido a atendente aqui da Playground. Ser contatado. É, vou te falar aqui. Vou poder trabalhar aí. Eu conversei com o Vareda e ele disse que as chances eram bem altas, né? Olha aí. As chances estavam beirando sempre, sempre. Não sei quanto eram. Nossa, veio uma carta virada. Literalmente. Deixa eu ir. Aí sim, hein? Abre, vira. Não é nada, é uma energia. Mas ela veio virada, né? Veio as costas pra frente, só veio invertida. Se você mostrar pra Copagno que você abriu um dos... Com carta virada, você ganha 20 caixas de... Pedido de desculpa. Não ganha. Então, trouxemos do caramba a carta virada. Você tem que virar ela pra ver a arte. Eu sou a favor do Customer Service e com lucro pro cara, sabe? Aconteceu alguma coisa que lesou o cara? Você contorna a situação e dá um lucro. É, minimização, né? Essa 6 por meia dúzia eu acho meio triste. Ontem mesmo chegou uma pizza errada lá em casa. O cara mandou uma pizza do mesmo sabor, mas eu tive que esperar. 20 caixas. Eu não tive benefício. Ah, eu saí... O cliente fica muito triste. Ah, e uma vez aconteceu esse nada. É, porque o que acontece? Quando a carta vem errada, eles trocam pra você normalmente, se você pedir. Mas aí você vai ficar sem a carta um tempão. Eles vão avaliar. Aí, aí não rola. Ó, eu não tô tirando Blastoise direito, mas isso é uma comemoração, na verdade. Acho que é o segundo Blastoise que eu tiro. Blastoise que vem aí, não é pra considerar o Retirant Rezage. Então, se você não tiver o dinheiro necessário pra comprar o Retirant, você pode investir em Blastoise e rir da cara de quem comprou o Retirant, tá ligado? E aqui na Playground, né? É, vai de água, galera. Vamos inundar o Regional de São Paulo pra galera falar, cara, era calcerto, mas, pô, o Brasil inteiro foi de água. Mano, você pode ser um malandrão. Esse cara montou só o deck de Ryugung. Pode ser um malandrão troço. Slowking. E o... é assim que fala? É. Ele tava mandando uma língua, então é tipo... Tipo, aê, eu sou de água. Aê, trouxão. Inclusive, aqui nesse fólico aí... Ó, Rotom. Rotom top também, matador de Charizard. Se o cara montar o segundo Charizard ali no banco, meu amigo... O Rotom é bravo, hein? Montou aquele picarão lá, aquele... Sabe aquele picarão espeto? Que bate e liga 3-1 do banco? Rotom gosta dele. Gosta. É maravilhoso. Além dessas, aqui, pra vender. Nossa, o playground tem bastante estoque, hein? Não, mas tem tipo mais... sei lá, 15 bolas. E mais. Eita. Esse cara tá um bravo. Melhor loja? Não tem horloja, né? Tem nada. Melhor loja, mais carismática. E a loja que me apoia, né, cara? Melhor loja que apoia o Tio Sam. É uma loja que me apoiar com muito respeito, dedicação e vendas. Carinho. Que carinho. O mais importante é carinho. Nossa, eu tiro o Gardevoir, Jesus. Eu só tiro o Venonate. Oh, olha o Pokémon, é o Venonate. Oh, eu tirei poucas green, hein? Cara, eu acho que o foco da minha câmera tá meio errado, mas vamos que vamos. Foca, mas não sufoca. É porque a cada hora minhas costas cansam de um jeito, né, velho? Eu acho que eu vou ter que dormir aqui, ó. Deixa eu escorar muito pra trás. Escorou de cabeça? É, vai ser assim um pouco. O Gullus? O Gullus? Vou ficar assim um pouco. Tempinho aí. Abriu um poderoso golem holográfico. Acho que era isso que eu varei daqui, né? Pelo que eu escutei. Galera, vamos nos concentrar em tirar o Rechinã, tá? Porque... Eu acho que tá faltando foco mesmo. A gente pensou que ia sair naturalmente, se não pedir... Oh, esse Venonate é bom. A gente vai ter que começar a suplicar. Não, se não chamar, não vem, cara. Pokémon é assim. Ó, eu que você tava zoando, mas esse Venonate é bom. Ele é bom, ainda mais com Koga. Ainda mais com Koga. Ah, desculpe. Tá me envergonhando. Dá o bicho. Que envergonha. Que envergonha. Que maravilhoso. Blacephalon! Se você que quer jogar aí de... Rechinã de Charizard, joga de Blacephalon. Blacephalon é uma delícia do deck, viu? Como é que você montaria o Blacephalon, tio Sam? Baby Blacephalon? É. Ah, Blacephalon, Blacephalon e... Mais escurão mesmo. E Volcânio. Um Blacephalon GX, eu acho. Você colocaria essa lá, gente? Acho que... Eu ouvi dizer que de uma pessoa que testou, disse que não precisava. Tá. Entendi. Eu acho que precisa. É, não sei. Sabe qual é o problema? Tem que ter energia na mão. Não, o grande diferencial, falaram pra mim, que atrapalha esse deck, é não achar o bastão. Não é achar energia, não é montar os Blacephalon. Bastão? É porque se você perde os Blacephalon, perde as energias dele ali, sabe? Na hora que o cara dá um snipe, faz algum negócio, é meio embaçado, entendeu? É, porque ele consegue atacar dando o soldadora, né? E a energia do túnel. Então, seu bastão não é aquela coisa que você precisa. Mas falou que era o desequilíbrio ali, sabe? Quando o cara encaixa umas... É não achar uns negócios. Uma das formas de caminhar a sua vitória contra o Sibeta é o Banofit Blanc do bastão mesmo. Mas não, que vai garantir, né? E falar no Blacephalon, a gente tira um. Olha aí, estou falando, cara. Tem que falar o nome da carta, se não ficar falando... E a energia do túnel. Então, seu bastão não é aquela coisa que você precisa. Mas falou que era o desequilíbrio ali, sabe? Quando o cara encaixa umas... É não achar uns negócios. Uma das formas de caminhar a sua vitória contra o Sibeta é o Banofit Blanc do bastão mesmo. Mas não, que vai garantir, né? E falando do Acephalon, a gente tira um. Olha aí, estou falando, cara. Tem que falar o nome da carta, se não ficar falando... E a energia do túnel. Então, seu bastão não é aquela coisa que você precisa. Mas falou que era o desequilíbrio ali, sabe? Quando o cara encaixa umas... Ele não acha uns negócios. Uma das formas de... Bom, falando do Charizard, aquele ataque é o Trage. Se a gente ver a história do jogo, o primeiro Rishiran ali, tinha o Trage, né? Então... O Rishiran e o Zecron, dois. Porque a mistura do Rishiran e do Charizard tem muito desse negócio do Trage, né? Você pode ver todo o Charizard, o Charmander tem um ataque que bate pelo número de danos nele. Eles não gostam de apanhar. É, então assim, você vê que é um mix, né? Eles têm isso em comum. Então, acho que eles foram muito felizes e colocaram o Trage nessa carta. O que você acha? Uh, falou, hein? Eu acho que é isso aí. Olha aí. Vem, vem. Tô falando, tem que comentar da carta. Tô falando, vai lá do bicho. Se não comentar, ele não vem. Ele gosta de ser falado, sabe? O bicho gostou. É, chorando. Falem mal. Ele sabe que não é o melhor da coleção. Falem bem. Falem mal, mas falem de mim. Podem diminuir. Pode falar com as tranqueiras de água, vão ganhar de mim. Mas eu sou eu, tá ligado? E a política de fraqueza? Respeita. Não vai dar carteirada, não? Política de fraqueza? Ele não precisa dessas coisas, assim, sabe? Ele não precisa disso. Até porque é pouquíssimas coisas de água que vão fechar o dano nele. Ele esnoga. Mesmo com fraqueza. Não tem que falar dele. Eu sempre falo daquele ataque 230 dele, meu. Que ataque ferrado, sabe? Um choice band. Ele dá 260 de dano, é muito dano, sabe? Não dá pra parar, né? Só que a Mirror vai ser um inferno, só. A Mirror vai ganhar o cara que tiver uma setezinha, né? Não sei. Qual que é a tete da Mirror? Ah, eu não vou falar no artista. Eu não posso ficar dando informação assim. Você sabe a tete da Mirror? Não, não. Eu não sabe, ele tá inventando. Não era, sabe? Pô, é um pouco caro. Olha aqui pra mim. Eu sei, eu sei. Cora de olhar. Eu só não posso falar, né, meu. É um pouco caro de sair falando. Ai, ai. Olha, você vai lá abrir várias coisas, nem falar nada. Você tá roubando aí, né? Tá cabia, hein, mano? Com esse DNF aí. Me pindar, ó, de x ou pouco caro de sair falando. Ai, ai. Você vai lá abrir várias coisas, nem falar nada. Você tá roubando aí, gente. Tá cabia, hein, mano? Com esse DNF aí. Me pindar, ó, de x ou pouco caro de sair falando. Ai, ai. As cartas podem mudar. Sim. E o Lucas Varedo é o cara que tem esse poder, né? A gente vê aí na quantidade de charizard que ele tirou, na quantidade de DB que ele tirou. A foto soldadora foática que eu tô jogando na nossa cara foi ele que tirou. Então, assim, não é um trampo pra qualquer um, né? Por exemplo, eu só abri desgraça. Assim, pra que... Abri, olha a boca. Eu também. Tá complicado, gente. Complicated, gosto. É, viu, Lavigne, hein? Grande parte da minha infância. Show de bola. Mas, assim, não sei falar tanto do charizard, né? Tem muita carta da hora aqui. Todo buster que eu abro tem uma carta que você daria pra mim, chamaria de minha e colocaria na minha pasta. Eu não sei se eu tenho isso aqui. Esse booster, ó, pegaria. Pegaria a soldadora. Pegaria o charizard bug. Condutor de criatura. Uma shadow baby. O código. Pegaria, ó. O resto. Vai pra loja. Vai pra alguém que precisa, sabe? O meu não pegaria nada. Não, mas ainda que não precisa. Eu sempre pegaria o código, então sempre vai ter alguma coisa no público inteiro. Não, é, o código, não vai tirando o código, nada. Ó, pegaria o vinho elétrico. Ó lá, escolha o dart bonita. É, pegaria energia por causa da arte. Pode me julgar. Vai pro meu não pegar. Só que vai pra quem precisa. Ó, o Válida tirou outro charizard. Tem que aplaudir. O Válida se consolida como o maior abridor de booster dessa mesa, by far. By far. Mas eu vou abrir um charizard rainbow aqui de novo. Ou então eu vou abrir o finado charizard fuarte, que ele nem existe. Eu não sei se tirar o rainbow do fuarte, né? Ele nem foi printado, o fuarte. Eu não tô tirando nada. Alguém tem algum contato de alguém da Copa Gay pra gente poder chamar aqui, ligar ao vivo na live e perguntar se realmente eles têm prova concreta de que existe um restaurante charizard fuarte? Tem alguma foto na internet? De Smash Bros. é um cara bem importante, mas não posso falar quem é. Tem alguma foto de restaurante charizard fuarte na internet? Eu quero saber. Vai ser. Rainbow ouvi? Não sei. Regular ouvi? Fuarte ou não vi? Não, galera, não precisa entrar no Google. Guarda sua ansiedade. Eu sei que você é um cara ansioso. Não precisa ver as cartas. Guarda isso. E o que vai ser um fuarte? Ele já tem dono? Já tem dono. Mas vai lá em primeira hora. Um charizard BR, bonito. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô me falando. Ah, quanto baby, né? Agora os babies são básicos. Babies as antigas eram babies. Você poderia até por algum motivo evoluir eles, né? Você tá vendo isso? Sim. É porque antes ele... O básico tinha que especificar, né? Que ele evolui do baby. Se não, não. Nossa, o boi iria baixar o básico, não? Não, você pode baixar o básico. Mas se o básico não falar que evolui do baby, o baby é um básico. Nossa, tirei o armadilha do Koga. Porque se não, o básico é um básico, né? Não tem como você evoluir um básico pra outro básico. Que bonita essa carta. A gente já tinha tirado? Tem que ter algum texto ali na carta pra subir essa regra básica. Mas você pode evoluir o baby pro básico, não pode? Então, tem que ter algum texto em cima delas, porque elas são básicas e básicas. Se não, não vai atrapalhar o outro mesmo. Essa carta é bonita aí, o Koga. Fã das primeirinhas que eu tirei aqui na live e mostrei bastante. É, eu acho que falta um pouco de foco, né? Ah, é o Naruto. Chamei ele de Naruto. Enquanto isso, aqui, vários nardos. Gabriel Carvalho aqui tá... Gabriel Carvalho é um Fire. Cada treinador que você tira, vem um Gabriel Carvalho. Fã das primeirinhas que eu tirei aqui na live e mostrei bastante. É, eu acho que falta um pouco de foco, né? Ah, é o Naruto. Chamei ele de Naruto. Enquanto isso, aqui, vários nardos. Gabriel Carvalho aqui tá... Gabriel Carvalho é um Fire. Cada treinador que você tira, vem um Gabriel Carvalho. Gabriel Car... Fã das primeirinhas que eu tirei aqui na live e mostrei bastante. É, eu acho que falta um pouco de foco, né? Ah, é o Naruto. Chamei ele de Naruto. O que que a gente abriu mais? Honsh, Krau ou Charizard? Honsh e Charizard. Mano, acho que tinha que ter um tag team. Honsh, Krau ou Charizard, tá ligado? E ele ia ser de que tipo? Um Delta Species? Ele ia ser de gelo. Honsh, Krau ou Charizard, tá ligado? Um break-all. Você é da hora. Preciso. Parei de tirar a carta bonita, saca? Dourada. Nossa, eu também, parei. Esse lote aqui tá bugadaço, mano. Esse lote aqui vem com B. Vem com a Mr. Poor's. Gente, mas tem várias coisas. Por exemplo, você tem que lembrar que no sedição não tem mais Prisma. Não tem. Não tem mais Prisma. Tem muita gente que veio reclamar que diminuiu a quantidade de Ultra Rara na Box. Só que na Box Inglês, a carta Prisma vem no slot da Reverse Foil. Então, tipo, a Compag não diminuiu a quantidade de Ultra Rara. Continuou lá mesmo. Estranho, né? Por que que acabou Prisma? Não era pra acabar Prisma, não. Ah, porque tudo tem que ter um fim, né? Quem mandou? Não tem, não. Coisa boa, não devia acabar, não. Essa é a tristeza da vida. Tem Prisma de todos os tipos, não tem, não? É isso aí pra gente fazer, tem. Onde eu quero tirar uma foto depois? Chaimin. Chaimin e Celebi, hein? É mesmo, tem um Celebi Prisma. Ah, agora. Ah, tem Volcanium. Tem Volcanium. Fogo. Victini. Victini, muito bom. Elétrico. Tem outro Tapu Koko. Tem o Koko, muito bom. Metálico Sogalil, Psiclo Lunala. E Giratina. Giratina, ainda saíram no mesmo coleção. Foi, é? Hã? Saíram cinco, se não me engano. Ou não, né, Vareda? Giratina acho que é outra, né? Lunala é uma, Giratina foi em outra. Não lembra agora, não é tão relevante também. E Fábio? Tem o Zernias, né? Zernias, muito bom. Parabéns, Jussan. Você passou na prova. Uma vez na mesa de juiz, em dúvida sobre texto e carta, falaram que eu era um Compendium. Tinha muito conhecimento fútil de informação de carta. E aí eu era bom em responder esse tipo de pergunta aí. Ah, é? Mostrou que ainda tá em forma, hein? Tô em forma. Tá. 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 Nossa, mano, é só arte animal, velho. Da capa, né, Limúter? Quando eu dou as cartas, as cartas também, mas as cartas também, mas as cartas também, olha. Sorte braba. Sorte braba. Mano, não é possível, cara, que não tem Charizard e retina full art, velho. Não é possível. Não é possível. Pô, tem cinco aí, mano. Só não tem o full art, né, mano. Tem mais Charizard do que isso. Só se o Varegolde tiver aberto na full art, velho. O Varegolde, você diz? O Varegolde. Será que o Varegolde abriu um escalado ali? Fala pra mim, Varegolde. Fala pra mim. O Varegolde, eu acho que ele não faria isso. Não é de fazer isso. O Varegolde, sombra. Ele abriria um Charizard estourando um champanhe aqui com a gente. Sim. A cada Charizard, aqui é um rodízio de água. Você quer tomar água? Então tira Charizard. Faz por merecer, sabe? Vai lá ganhar o seu merecimento. É tipo isso. Eu gosto disso. Nossa, o Varegolde pode matar um picaro. Ficou a minha falta. Sim. Você tinha saída? Sim. Começou a acumular umas cartas aqui. A gente começou a ver menos, outra é rara na mesa. Mas isso aí dá um... Uma tristeza. Dá um baque no time aí. Vai dar certo, time. Vamos que agora vale. Eu já tirei quatro rechim na Fuarte e guardei aqui, viu gente? Vou mostrar só no final. Pra fazer a alegria de uma pessoa isso. O Vareda vem calado ali. Mano, não é que existe, cara. Não, Vareda, você pegou de algum lugar. Mano, não é possível, mano, que existe mesmo isso daqui. Vai Vareda, vai Vareda, vai Vareda, vai Vareda, vai Vareda. Nossa, mano, vou dar um zumzaço aqui, galera. Olha só, não é mito. É real, oficial. Linda. Olha, é oficial, cara. Existe. Vai na maior abertura do Brasil. Nossa, bonita, né? Está na cara de vocês, galera. Parabéns para o Varuka, que já garantiu um. Olha, abriu uma carta imédita aqui, olha. Celestila Fuarte. E Tomy Van Persen. Os japoneses adoram Van Persen, tá? Mas acho que aqui no ocidente não pegou muito, né? A Emil está saindo bastante, pelo menos. Para mim não, então que bom. O Varuka é que embaixo até 190. 190 com a triple. É bom? Não. Não, né? É sim. Não leva nada, ele é baixo. É sim. Sim, mas o que? O que você quiser. Fala, então. Zorar. 190 com a truque? Ué, e a faixinha? Tá bom. E a habilidade? E o Gabriel, toda vez que ele fala os danos, ele fala já com o máximo que dá. É lógico. Ah, já está o 190 já fechado, né? Peraí, você tem bloqueio para falar, ah, só 190. Mas e o Nogueira? Não joga, né? Deixa quieto. E o Nogueira? Não, mas dá para ser 210. Ah, não dá para ser 210, porque... É. Tá aí o Duggs. Matador de Picaron. Sem joia. Eu falei, eu falei que ele matou o Picaron. Precisa da Joyce para matar o Picaron. Precisa da Joyce. Sem a Joyce, não mata. Não mata. Quem quer Picaron aí, gente? Fala. É o ânimo, galera. Vamos jogar o ânimo lá em cima, pô. Então, vale. Uhul. Vamos que vamos. Falta só a metade das boxes, galera. Ou não, Vareda? A gente venceu a metade? Está passando. A metade a gente venceu, né? Estamos na reta final já. Venceu. Na reta final, mano. Então, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, time. Vamos, sacou meu honro aí depois, que eu estou faminta já. Se eu não tira Charizard, não venceu, entendeu? É, eu não tirei Charizard ainda. A gente vai acabar quando eu te passo. Não, Natália. Pode parar. Prepara mais boxes aí, Vareda. Pode parar, pode parar. Para, pô, para. Pó, 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 pó. Ô, vocês estão jogando os boosters fora. Como é que vai fazer para aquela fotinha da gente... A gente joga no chão. Da gente surfando nos boosters, está ligado? Eu quero uma fotinha dessa. Fazendo uns memes loucos. Caraca. Ostentation? Ostentation. Lembra aquela foto minha? Aí eu tenho uma foto assim... Mano, eu estou abrindo o booster lá em Nárnia. Acabei de ver que ninguém está vendo nada do que eu estou abrindo. Por quê? Porque eu estava abrindo o booster, sei lá. A câmera está aqui, eu estava abrindo em outra galáxia. Uba, uba, uba. Tem que dar uma artrite bem boa. É complicado até a artrose. Não é para qualquer um mesmo. É, mais para 60 anos. Não, tem casos mais jovens aí. Exceções. Você sempre consegue driblar uma doença. Exceções. Você sempre consegue driblar uma doença. Trazer ela para você de uma forma mais jovem. Nossa, vamos lá, cara. Essa box aqui eu já... Não, não. Lá em cima, galera. Energia lá em cima. Caramba, agora... Mano, agora eu viro uma máquina, mano. Agora eu... Olha o meu xerizade aqui, olha o meu xerizade aqui, olha o meu xerizade aqui, olha o meu... Parece que o tio está ativado pelo 3.0 do YouTube ali, mano. Mano, agora vai, mano. Olha lá, olha lá. Soldadora. Energia. Mano, agora foi, mano. Vai ser a box que eu vou abrir de forma exemplar. Só que eu estou perdendo uns tempos aqui que o meu... Minha pilha de jenga de cartas aqui está desmoronando. Nossa senhora, vamos aqui, vamos. Nossa, o primeiro caiu, hein. Não, satilize, socorro, satilize, socorro, satilize, socorro, satilize, socorro, traaaah! O que é isso? É um negócio de resistir dano dourado. A gente não tirou o meu objeto de ir para... Não tirou ainda. O meu objetivo é esse e o xerizade e o Fuarte. Mas eu tiro o xerizade. Eita! Mas xerizade e... O vareda está... Pai, para, você está roubando para vocês, Bob. A culpa é nossa mesmo, vareda. A culpa... Isso aí é a culpa do gnomo do Booster, como eu estava falando para vocês. A galera de casa vai me entender, por exemplo, quem tem tênis de skatista, às vezes você nem anda de skate, seu tênis rasga. Eita! Isso aí é o gnomo do tênis. O que você acha de não-skatista usar em tênis de skateista? Mano, eu acho que é conforto. Eu acho que é tonto. É conforto que chama. A pureza da criança vai trazer a melhor casa desse. Mas a criança não vai aguentar. Mas a gente... Isso aí é trabalho. É complicado isso aí. Vai colocar a criança para abrir vários Booster. Você acha que a criança de 12 anos, ela ainda é pura o suficiente para só tirar a coisa boa no Booster? Você acha que o gnomo do Booster... O Vareda está querendo jogar fora os plastiquinhos aqui, Vareda, mas como é que a gente vai fazer com a nossa foto? Eu quero a foto, Vareda. Dificilmente conseguiria vencer uma de 12 com ele. É, só que o truco aqui em Sapoja é diferente, né? Igual lá em Goiânia. Nossa, a regra aqui é paia, né? Vocês inventam a regra. O truco de Goiânia. O truco de Goiânia é o truco fera. O truco de Goiânia é truco, né? Porque eu só conheço o truco como truco, não o truco de Goiânia. Então, lá é truco, chama. Então pronto, é que ganha no jogo. Aí, pronto. Só que vocês ficam virando as cartas. Você não sabe jogar, do lado. É diferente. Eu acho que eu sei. Quando você não sabe jogar truco, aí você fala que é o truco de Goiânia. Uma lengua ainda é bem melhor. Goiânia, lá como que é o truqueiro? É, perto de vocês, uai. Não, nove, uai. Então é 12 nesse trem. Ai, pessoal, pessoal. Pessoal. Olha lá, o Han já vai sortar umas cartas pra nós lá embaixo. Já vem no 12 aí. Já tá cadastrando. Já pegou umas cases. O Han tá fazendo um trabalho duro. Minha mão abre busca e dói. Bracha e costas. Ah, nem passa. É só no... Mano, no online, que é só clicar, às vezes é chato. Não é? Fazendo... Trapézio aí. É só isso aí. É costa, não é peito, né? Costa. Você tá malhando o quê? Você puxou? Você tá puxando? Tá, tá puxando. Se puxou é o quê? Tá malhando aqui, ó. Não, médica. Se puxou é costa. Se empurrou é peito. Não, Tio Sam, dá pra ser os dois. Não, então faz os dois aí, faz uma reflexão aí e vê onde que tá puxando a sua musculatura. O que você tá exercitando? Os dois, Tio Sam. Pode ser tanto costa quanto... Não, eu... Meu chute também é que é os dois. Mas assim, qual que é o que mais tá puxando? Tudo depende da disciplina. Se você seguir o exercício a mais, você... Se você tá empurrando... Ó, empurrou o peito, ó. Eu tô fazendo assim, ó. Ó, já tô sentindo aqui, ó. Tô ganhando já o peito dividido aqui, ó. Ó, gente. Empurrou o peito. Se você quiser direitinho, pega mais de 40 bruxos. Ó, costa. Olha aqui, tô fazendo assim, né? Ah. Tá pegando também. Você tá fazendo... Ela tá fazendo errado. Eu não fazia isso. Eu não deixo meu supino. Ela tá fazendo errado. Ó, a galera... Eu queria que a galera aí, ó, que é... Bodybuilds. Aqui, ó, ó. Ei. Nossa, que força no peito você tem. Isso aí foi só, ó. Ó, costa. Olha aqui, tô fazendo assim, né? Ah. Tá pegando também. Você tá fazendo... Ela tá fazendo errado. Eu não fazia isso. Eu não deixo meu supino. Ela tá fazendo errado. Eu queria que a galera aí, ó... Bodybuilds. Aqui, ó. Ó, tá bom pro cara. Que força no peito você tem. Isso, ó. Ó, costa. Olha aqui, assim, né? Ah. Tá pegando também. Você tá fazendo... Ela tá fazendo errado. Eu não faz isso. Eu não faz isso. Eu não deixo meu supino. Ela tá fazendo errado. Eu queria que a galera aí, ó... Bodybuilds. Dia 11, o League Cup. Ô, Varedo, o League Cup é aquele insano que vai ter aquelas premiações em crédito na loja. Em booters. Giraxi. Zapdos. Vai cair com um monte de booters lá. Ah, não. É aquele Cup lá que você quase vende a loja inteira, velho. Porque, tipo... Você dá tanta coisa. E dá umas 80 pessoas e a galera joga em peso. A galera vem do interior. A galera vem tudo pra jogar o maior torneio do Brasil. Que tá tipo um caldeirão aqui mesmo. Ouvi dizer que é o baita teste antes, né, ali do Regional IC. Só não é no formato. É, Volcano abre muito. Eu te tanquei daqui. Eu acho que é o seguinte. Ouvi dizer... É... Vai ser animal, né, esse Cup, né. A gente não pode falar que não porque vai. Vai ser aquela premiação. Caldeirão, né. Cavala, premiação cavala. Como sempre o Capelão te faz, velho. Ignorância mesmo. Uma coisa pra, tipo, sair em revista e jornal. Em artigos especializados. Então, só vem, né. Só vem, só vem, só vamos. Premiação de cavalo, né. Dá pra comprar a inscrição já, Valeda? Já, já dá. Já tá no site. Na verdade, já tá acabando. Link Cup? Dá pra comprar? Agora vai ter fundo. Ah, aí sim, cara. Informação de dólares aqui, ó. O massa é que você pode comprar sempre, né, garantir. Ó, garantir. Já passou cartão, né, isso é bom. A galera garantiu o pré-release, porque eu acho que tem gente que não vai conseguir jogar, viu. Vai chegar de última hora aí, vai rodar? Não, gente, isso é um negócio que tem que ser falado a sério. Porque o pré-release, a gente tá com quatro vagas só. Então, vai acabar. Então, o Cup, não tenta, né. Não tenta cair na mesma trap. São quantas vagas do Cup? É um pouco mais. Eu sei por causa não tem o kit, mas também não é tanto assim, né, Valeda? É, mas... É 100? Como é que é? É 90? Quantas vagas é o nosso Cup? Muitas, muitas vagas. Então, o Cup tem vagas, só que é aquela coisa, né. No pain, no gain. Nossa, querido esse Greninja. A galera vai vir, o Cup, como você não joga, senão vai bater mais que sem medo. Cara, essa box... Mostra na tela, tio Sam. Mostra na tela, vai. Mostra na tela, tio Sam. Você não queria mostrar na tela? Mostra na tela. Esgotou? Esgotou? Uma vaga aqui, ó, galera. Duas. Duas vagas, galera. Deixa eu focar aqui. Queria aqui agradecer a galera, porque foi um sucesso o nosso pré-release aqui. Vai estar lotadaço. A gente vai fazer uns vlogs muito loucos. E a gente vai fazer a abertura da nossa série especial aqui do Team Playground. Pra galera que acompanha aqueles trens tipo INTZ e tal, vai ser show. Bom, mas se for o seu, morre o seu? Sim. Mata um com menor vida e ponto final. Um campo. É, eu acho assim que esse pré-release... Mano, vai dar fogo. Galera. Ô, vamos tirar umas dúvidas aqui agora. E aqui é coisa séria. Ó, se a cara vir aqui com um deck com 10 raras aqui, o juiz não vai aceitar não. Exatamente. Igual acontece em outros torneios aí, a galera chega com 10 raras. Correceu? Sim. Mata um com menor vida e pronto. É isso. Que horror. Ué, cara, é jogo sério. Tem gente séria aqui. Né, é pra se divertir bem. Vai fazer um cara de cheat. Ué, vai fazer cheat e vai fazer o quê? Tem Draupor nessa coleção, carta que compra? Muito arte, vamos bater palma. Ô, eu não bati porque eu tava no meio do... Não, sem problema, né? Só o Bills vai bater palma. É que eu acho que a Green é uma carta muito boa. É, a gente começou embalando uns Reds, depois nunca mais. Mano, a Green é... A gente pegou o lote de Reds, agora a gente pegou. Nossa, já abriu quatro Reds, tio Sam. Abriu quatro Reds, quatro cidaduras. Pois é, mas parou, né? Mas foi no comecinho, é isso que ele tá falando. Mas parou, né? Não foi uma sequência. A gente não tava abrindo Charizard, agora tá vindo. É, não vamos reclamar então, né? Deixa os Reds lá. Tem como reclamar de abrir busca dessa coleção maravilhosa? Eu falei que era boa e ninguém me deu valor. Toda vez que eu falo. Ninguém te dá valor. Não, velho, é uma carta boa. No deck do Homescroll ainda, principalmente. Não, velho, nem dá valor. A Natália falou que a Miss Magus é broken. Vai mudar o formato e ninguém demorar. Como é que pronuncia Miss Magus? Miss Magus. Miss Magus. Miss Magus. Miss Magus. Headspotter. Como é que pronuncia Primo Graus, você mesmo? Harumaru Garum Darum. Jips. Nossa, essa carta brinda de novo. Nossa. Olha ele, você tá com a mãozinha santa, hein, bebê? Ô, mãozinha aí, velho. Ô, mãozinha. Olha, sabe que a carta é horrível? É. Essa arte é horrorosa. Olha, a carta é horrível. Ô, bebê, eu gosto mais de você. Não, não é não. Não, não é não. Se raio, dói. Olha, eu podia ser de outra geração, a não ser a quarta, né? O quê? Porra, porra aí, quarta geração. O quê? Repérior. Você acha a quarta geração paia, Vareda? Eu acho uma geração horrível. Nossa. Olha a tatuagem do tio Santo com quarta geração. Daqui a pouco você vai falar que a quinta geração é boa. É. E eu gosto mais que a quarta. Nossa, que polêmica. Mas você sabe quem que veio na quarta geração? Veio no quê? Gachomp. Achou uma bosta. Dar. Dar. É da hora. Da hora. Ah, então acabou. O Caio foi quarta também, né? Foi. Outro Pokémon bosta. Não, mas ele é o Goku, né? Você sabe que ele é um dos poucos Pikachus que surgiram aí depois. Sim. O Lucario é a pena. O Greninja também. Não, mas ele é fanbase, na verdade, o que eu quero dizer. Fanbase. Fanbase e forte. Ah, mas a galera do Pokémon tá abraçando forte o Greninja. Ah, o Lucario ganhou vaga no Smash Bros, o Greninja também ganhou vaga no Smash Bros. É, isso tem que levar em um bocadinho. Então, todo mundo tá no Smash Bros, não tá lá de passeio, né? E o Incineroar? Também. Ui, esse Nerói. Ele é bom, no Smash Bros. Ele é bom. Eles tão tentando forçar. Ai, para. Eu acho que assim... Mas é porque ele não tá doido. Uh, uh, uh. Aê, caramba. Abra, vai. Pô. Quem deixa entre. Abriu os ágeis, viu? Não, a tripla dourada. Olha aí. Essa vai pro nosso amigo. Ele pediu, pediu quatro, né? Olha. Estamos no caminho. Mano, olha o foio dessa carta do atrás, cara. Tem uns stripes, assim, muito anime, muito... Stripes, nossa, Tussan. Nossa. Oh, eu não lembro de uma carta... Acho que nem a Rainbow tem stripes desse jeito. Repara aí do jeito que ela brilha. Você pode ver? Olha a diferença de stripes, né? A gente tá falando de stripes, pega a regular e a forte. É stripes. Nistas? É. Não tem. Uma não tem, a outra tem. Deixa eu ver. Ô, Vareda, mas olha os negocinho Goku aí atrás. Parece uma carta de Dragon Ball, mano. Nossa. Ah. Nossa, eu não faz isso. Olha o que a Natália fez. Natália, é pra você pegar com luz essa carta. Vai descontar do salário. Vai. Ah, não. Eu recebo salário. Eu recebo amor e carinho do meu amigo Vareda. Ah, eu achei bem... Já colocou, né? Já colocou no plastiquinho. Nossa, você botou no plastiquinho da mão, caraca. Que coisa que foi? Nossa, sumiu. Nossa, tio Santa joga animismo. Acertou. Essa energia era maravilhosa. Parabéns, viu? Quem tem arte de energia, não tem. Missushiro ali, com certeza. Ah, o Missushiro, o Missushiro. Eu recebo amor e carinho do meu amigo Vareda. Ah, eu achei bem... Já colocou no plastiquinho. Nossa, você botou no plastiquinho da mão, caraca. Que coisa que foi? Nossa, sumiu. Nossa, tio Santa joga animismo. Acertou. Essa energia era maravilhosa. Parabéns, viu? Quem tem arte de energia, não tem. Missushiro ali, com certeza. Ah, o Missushiro, o Missushiro. Eu recebo amor e carinho do meu amigo Vareda. Ah, eu achei bem... Já colocou no, né? Tá colocando no plastiquinho. Nossa, você botou no plastiquinho da mão, caraca. E qual que foi? Nossa, sumiu. Nossa, tio Santa. Pô, tá achando estranho. Acabou? Não. Cadê? Você tirou a vida aí. Tem mais 20 box agora, Natália. Fica tranquila. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Ah, tirei o Batman, Fuarte. O Batman? O Batman. Ô, eu quero saber quantos boxes a gente está abrindo. Depois você vê, Vareda. A gente vai para as últimas 12. Não. Vamos chegar nas últimas 12. Total. Para a gente ver a média da... Vamos... Vamos... Para ver o público, boa noite. Eu tirei uma carta muito bonita que eu queria compartilhar com vocês. Não vou repetir. Prefira, né? Porque eu sou filho. Não joga com ela lá, viu? Vou jogar. Vou jogar com os quadrinhos. Vamos fazer esse vídeo por três horas? Vai dar mais, né? Por enquanto eu dou os 34, vai dar mais. Eu vou assistir tudo. Eu também. Vou deixar ali um dia que eu estiver mais tranquilo, entendeu? Relaxando, deixar de fundo, escutando conversa. Vou me sentir abraçado, entendeu? Para quem mora sozinho na casa, é um bom vídeo. Enquanto você faz faxina na casa. Ah, eu tenho fascista. Enquanto você está lavando vasilha ali. Coisa show. Entretenimento, boa. Eu vou assistir comendo pipoca. Olha aí. Ai, que ruim a pipoca agora. Três horas comendo pipoca. Ai, já pipoca. Eu vou fazer um desequil em casa. O Mada vai assistir como. Nossa. Só não ter mômetre de na boca. Só não ter mômetre de na boquinha. Entretenimento, boa. Eu vou assistir comendo pipoca. Olha aí. Ai, que ruim a pipoca agora. Três horas comendo pipoca. Ai, já pipoca. Aja mandíbula. Eu vou fazer um desequil em casa. O Mada vai assistir como. Nossa. Não ter mômetre de na boquinha. Só não ter mômetre de na boquinha. Nossa, eu dei uma razão. Entretenimento, boa. Eu vou assistir comendo pipoca. Olha aí. Ai, que ruim a pipoca agora. Três horas comendo pipoca. Aja pipoca. Aja mandíbula. Mano, tirar um D&D é do tipo assim. Nem precisa jogar o pré, mano. É ruim? Já ganhou o dia. É top. Eu acho que vai ser sensacional, né? Porque no nosso sistema de premiação, todo mundo ganha Buster. Nossa, eu amo a melhor loja do Brasil. Nossa, essa loja é muito broken, velho. Para. Solteio de quatro buças toda rodada? Será que ela não vai ser banida por ser muito overpoured? Ô, tio Sam, mas com essa quantidade de ingresso que a gente vendeu, vai ser muito solteio, não é não? Tô achando que vai. Vai ser muito... É bom que já fica o recado aí para a sua Ilua 11. Quando vira esse rolê aí. O que eu quero ver no pré-release, vai ser a galera falando, aqui deve girar, aqui deve... E a loja vai à loucura. Nossa, vai ser animal. E vai ter aquela galera casual também que fala, caramba, mano, girei a vida. E aí pergunta o que é que foi, ele... Tirei uma Lula, uma aqui com uma aqui de Alola... Celestila Fuarte. Bom, a galera pode ir acompanhando o site aí. Existe uma possibilidade de a gente conseguir mais umas vagas, mas não é certo. Mas se você quiser vir fazer uma visita... Eu queria já adiantar aqui para o meu amigo Vareda, né, companheiro de loja, gerente de loja, que eu acho que as chances desse vídeo sair antes do pré-release beiram ao impossível. Eu acho que é assim. Sério? É, galera, então vocês... Fica pro próximo, Alisson. Existe uma possibilidade de a gente conseguir mais umas vagas, mas não é certo. Mas se você quiser vir fazer uma visita... Eu queria já adiantar aqui para o meu amigo Vareda, né, companheiro de loja, gerente de loja, que eu acho que as chances desse vídeo sair antes do pré-release beiram ao impossível. Eu acho que é assim. Sério? É, galera, então vocês... Fica pro próximo, Alisson. Olha o fundo dessa carta, a iluminação que ela faz. O jeito que ela faz essas bolinhas aí, esses pentágonos. Que massa. Parece o Marco do One Piece. Olha, o Arcanane não é ruim, não. Você acha que tem uma referência ao Marco do One Piece? Tem? Tem sim. Não, nenhuma. Ele nem chama o Marcos. Qual que você vai tirar isso aqui? Já tô avisando. Às vezes... Tirei um, cara. Depois que fizeram o Fernando Alonso no Pokémon, eu não duvido de mais nada. Mano, fizeram o Pokémon... Eu fiquei de cara com isso, mano. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Ele é de onde, Fernando Alonso? Espanha. Isso. Você precisa responder mais rápido que o Tio Sam é... Tipo, era uma competição? Não, eu tava engolindo uma barba e só depois que eu ia proferir a próxima palavra e o Cemento falou. Acho que foi isso. Sim, é. Nessa vida eu ganho quem é mais rápido, né? Igual o caso aqui na minha abertura de búsqueda. Nossa Senhora. Cartão, você precisa responder mais rápido que o Tio Sam é... Tipo, era uma competição? Não, eu tava engolindo uma barba e só depois que eu ia proferir a próxima palavra e o Cemento falou. Acho que foi isso. Sim, é. Nessa vida eu ganho quem é mais rápido, né? O Alcaz aqui na minha abertura de búsqueda. Nossa Senhora. Cartão, você precisa responder mais rápido que o Tio Sam é... Tipo, era uma competição? Não, eu tava engolindo uma barba e só depois que eu ia proferir a próxima palavra e o Cemento falou. Eu ganho quem é mais rápido. O caso aqui na minha abertura de búsqueda. Esse é o Kit Kat, porque o Senhor Olhão é um gato, não é? O Volcanion é o que eu falo que é um gato? Na minha cabeça é um gato. Ah, ele não é um gato. Ele é um gatinho. O Volcanion é um gato. Eu não lembro quem que o Modesto falava que era uma tartaruga. Que dia! Não parece que é uma tartaruga. Não parece que é uma tartaruga em nada. Absolutamente nada. Esse é o Kit Kat, porque o Senhor Olhão... O que que o Sonic é? Um Pork Spin. Então o Zero Hora é um Pork Spin. Nossa, por que que você respondeu desse jeito? Pega aí a card Zero Hora aí, me dá aí. Me dá aí, me dá aí. Vamos acabar com essa dúvida aqui, ó. O Zero Hora é... O Zero Hora é um... Pokémon Trovoada. Perfeito. Eletrifica suas garras e despedaça seus oponentes. Mesmo... Porque o Senhor Olhão... O que que o Sonic é? O Zero Hora é um Pork Spin. Nossa, por que que você respondeu desse jeito? O que que é isso? Ô Tio Son, o que que é um Inquietéco? O que que é o que? Inquietéco. Olha, eu procurei no Google e não deu resultado. Isso. Ah, não existe essa palavra, eu acho. Acho que é uma palavra aí... Eu acho que assim, na vida a gente tem grandes feitos, né? Aquele lance, plantar uma árvore, escrever um livro, gravar um disco... E eu acho que no caso do nosso amigo Edgar Chinagall, ele gosta de inventar palavras e eu achei que foi uma palavra boa que ele inventou. Lembra daquela pintura que tava na igreja? Eu acho que era da imagem do Jesus, de um santo que fizeram a reforma e estragaram o bagulho todo? Não sei. Vocês lembram desse caso? Não. Mas tipo o que fizeram com essa carta? Porque era o nome bosta pra ela. Qual que era o nome dela? Energi Spinner. Nossa, Energi Spinner é muito legal. Eu devia colocar Spinner mesmo. Spinner é energia. Todo mundo sabe que é Spinner, as crianças adoram Spinner. Nossa, pensa o tanto de gente que ia bombar o Pokémon do CG, porque as crianças sabem o que é o Spinner mesmo. E Spinner em português chama Inquietecu? Spinner. É Spinner mesmo. Spinner, cara. Tá na boca do povo. A galera sabe falar essa palavra. Você tem noção do que acabou de acontecer. O que? Edgar Sinagal pode ser um imortal e entrar pra Academia Brasileira de Letras. É isso que eu tô falando, cara. Ele acabou de inventar uma palavra. É. A palavra precisava ser inventada. Quem, quem, quem diz? Inquietecu é algo, é um objeto que fica inquieto. Ele quer estar em movimento o tempo todo. É o que o Fidget Spinner faz. Mano, e Spinner? É um treco inquieto. Deveria ser só Spinner. Deveria. Tudo bem. Tudo bem. Deveria ser só Spinner. Mas não foi. Agora a gente tem uma palavra nova. Bayblade de energia. Era melhor do que... É a Bayblade. Uh! Bayblade. Vamos falar de Bayblade que os outros estão a chorar. Eu não gosto. Sabe por quê, mano? Porque eu fui convidado pra ser o apresentador do mundial de Bayblade pela Hasbro. E aí? Deu certo? Eu não vi. Você não viu o convite? Uhum. Por quê? Mandando seu e-mail e você ignorou? É, eles mandaram um e-mail que eu não usava. Aí depois a galera falou comigo e tal. Mas eles já mantiveram o contato e a gente vai fazer uns negócios. Eles estão pegando mais pesado também com Hot Wheels e tudo mais. Adoro Hot Wheels. Nossa, se fosse você, você ia estar muito puto até hoje. Não, eu estou muito puto. Só não estou mais puto que outras pessoas que cometeram erros maiores aí em torneios e tudo mais. Para! Mas isso aí é uma coisa que me inquieta muito. Sabe o Thiago Moussa? Aquele padrinho? Gente boa e tal. Muito boa. O Thiago Moussa que me indicou pra esse rolê. A menina entrou em contato, só que ela entrou em contato na verdade. Sabe o que aconteceu? Ela não mandou e-mail, ela entrou em contato no Facebook e ela não é minha amiga. E eu não sou muito ativo no Facebook e a mensagem dela entrou naquele limbo de quando alguém que não é seu amigo não dá mensagem. Foi na Califórnia desse ano. Impossível, impossível que você não foi. Você já viu o Mundial de Pipa? Tem no YouTube, é da hora. É, da hora? A final do que eu vi foi o Brasileiro e o Chileno. Mas não tem problema não galera, meu trabalho vai ser reconhecido ainda, vai dar certo. O Brasileiro é muito forte nesse... Vai dar certo. Nessa modalidade, né? Modalidade de Pipa. Pô, mas o Chileno que inventaram a Serolzão. Sim, mano. E a linha Chileno, né mano? É, a linha Chileno. O que vocês estão falando é isso? Eles estão inventando também. Mas a linha Chilena mata todo mundo. O que que é isso? Eles não sabem de nada. Vocês não definiram pipa? Eles não ganham aqui, sabe? Porque a linha Chilena, velho. Uh, uh. Uh, maluco. Não é possível, alguém tem. Nossa, tá foda mesmo. Eu tô abrindo os mesmos buzões que ele, velho. Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. Assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo, velho. O que que é isso? Eles não sabem de nada. Vocês não definiram pipa? Eles não ganham aqui. É porque a linha Chilena, velho. Uh, uh. Uh, maluco. Não é possível. Alguém tem. Nossa, tá foda mesmo. Eu tô abrindo os mesmos buzões que ele, velho. Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. É assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo, velho. Que que é isso? Eles não sabem de nada. Eu não ganho de nada. Vocês não ganham aqui. Vocês não ganham aqui. É porque a linha Chilena, velho. Uh, uh. Uh, maluco. Aí é republicado. Aí é... Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. Assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo, velho. Que que é isso? Eles não sabem de nada. Eu nunca ganho de nada. Vocês não ganham aqui, velho. Vocês não ganham aqui. Vocês não ganham aqui. É porque a linha Chilena, velho. Uh, uh. Uh, maluco. Aí é republicado. Aí é... Aí é... Aí é... Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. Assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo. Que que é isso? Eles não sabem de nada. Mas assim, eu posso soltar na Twitch depois. Mas assim, eu posso soltar na Twitch depois. Uh, uh, maluco. Aí é republicado. Aí é... Aí é... Aí é... Aí é... Aí é... Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. Assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo. Que que é isso? Eles não sabem de nada. Mas assim, eu posso soltar na Twitch depois. Uh, uh, maluco. Aí é republicado. Aí é... Aí é... Aí é... Aí é... Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Torcer pra eu não parar. É assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo. Que que é isso? É isso? Mas assim, eu posso soltar na Twitch depois. Uh, uh, maluco. Aí é republicado. Ah, é... Aí é... Aí é... Aí é... Aí você tá... Aí você tá mandando errado. Tem que parar. Torcer pra eu não parar. É assim, o cara fez o Chileno mata todo mundo. Que que é isso? Beleza? Não sabem, gente. É isso? Aquela... Assim, eu posso soltar na Twitch depois. não é possível assim como o Monkey de Alola aqui na minha mão, ele é imparável ele sempre vende você gosta dessa dupla? você acha essa dupla fera do baile? o Monkey com o outro Monkey? por que? porque não sai, vai girar ah sim, só para avisar a galera gente, a gente vai ter mais cartas do que a gente está abrindo aqui que é só uma faixa isso tem que ser levado em consideração a gente abriu umas boxes antes e tem umas boxes em inglês que foram abertas e estão chegando também é a melhor loja, não importa pode falar o que quiser os caras tem estoque sabe o que está chegando também? não Elite Trainer Box ah caramba os exaltados, um dia chega acredita galera abri você queria falar alguma coisa para mim? me ofender? você queria você queria você queria você queria o Wism Scott energia tripla mas é top também eu vou abrir agora ferozinhos isso aqui é o que? isso aqui é o que dourado? isso aqui é o que dourado? esse é melhor esse é da hora esse é melhor o radar bom galera o celular aqui deu uma travadinha né tipo gravando há muito tempo a câmera ali também da facecam não queria toda vez eu olho para o aqui eu estou olhando para o outro aqui eu estou olhando para vocês é meio zoado isso daí às vezes é complicado mesmo vamos lá vamos continuando aqui do meu booster que eu tinha parado estamos já em reta final aqui vamos torcer né para continuar não está na hora de abrir o box não é a gente parou de abrir os buses vamos seguindo aqui foi bom que deu uma descansada tomou um café isso aí pronto para tirar vários serizados qual que é a caldo pré-release? que GX que você abre no pré-release e fica feliz na opinião de vocês? eu vou ficar feliz sobre um serizado não, não, não para de pensar no custo benefício no Winspot no Winspot no Winspot é qual seria? é o Munk? será? o Munk dá trabalho se abrir o Munk e o estádio é embaçado, não é não? ah, mas qual a chance se abrir o Munk estádio? acho que bem altas não é tão difícil assim munk estádio acho embaçado, né? principal acho que é a melhor combinação assim na minha opinião tem vários de é porque o suporte de fogo não são difíceis tirar então se você tirar um Charizard você tira Silvion Silvion será que vai? porque uma energia foi e puxou, né? máquina, né? é a máquina do pré-releaser? é um Silvion, eu não sei mas se você tirar dois Silvios do seu kit é porque ele não põe no ativo, né? põe no banco mas ele põe qual? põe no banco mas ele põe energia de fada? não, põe energia energia de fada energia de fada ele põe energia de fada entendi ah, e você põe um atacante neutro lá, não? sei lá, um Silvion e algo grande não acelera, não? o Charizard não mata o Silvion e aí? o quê? ué, como que o Charizard vai matar o Silvion? BDN? BDN não, no pré-release não falta uma Max Potion nesse pré-release aí, hein? de boa, assim não vai vir no kit, não? não vem não é uma das opções por quê? o que que vem no kit? só draw power praticamente os itens só vem quando, por exemplo o Sia King ele precisa de recuo então o Sia King vem com dois kush dois skate e fuga ah, legal isso aí o o Lucario o Lucario joga bem mas ele precisa do Metalcore Barrir entendeu? então ele vem com um negocinho que reduz 70 pra ficar vivo em campo e pra ficar tancando o Incineror é um estágio 2 então estágio 2 é meio embaçado, né? montar então não, aí ele vem com a Pokémon com a comunicação Pokémon pra te ajudar a achar os Pokémon certo na hora certa nossa, que legal aí o Crabominable e o Sand Slash não vem nada ele só ele vem só os Pokémon mesmo porque são duas linhas é 2-2 2-2 Sand Slash 2-2 2-2 Crabominable e é o full porrada, né, cara? bota os bichos de porrada luta e é isso aí uma barreira de minuto abri um Red Reverse Red Reverse já não abri o Tenente 6 não, aqui ó não, aqui ó não, não tem tá bom na verdade eu tenho só não quero falar em vídeo mesmo que eu ainda não tenho certeza é olha o meu aí caramba acredita, rapaz cara, eu quero abrir mais Charizard aqui não quero despedir sem Charizard não acho que dá tempo ainda de eu também eu também eu também eu e o Gabriel vó, as jogas a gente vai sair pra jantar hoje, amor? quem? não, essa bola foi minha eu vou abrir mais rápido nossa, grosseiro uuuuuh tome é que eu tenho que o outro da realidade ele tá aqui mostra lá, pessoal ó, o Munk parabéns, Valida pelo seu Munk e o Munk é top eu não no pré-release três energias mas bate com mim com louro, hein? eu sei o que o Munk faz cara, se você tirar um tag-team você tá bem, né? isso... eu não vou mentir pra você eu não vou mentir pro nosso refeito agrupulico mas eu acho que também não é o melhor não eu não vejo não vou ficar melhor não mas qual que é o top do pré-release? é o Lucario? a sua varela tá? é o Lucario? tá foco esse garoto, né? o Lucario é o melhor do pré-release? principalmente porque tem um kit já do metalcore Barrir? é uma combinação fácil de você tirar? gosto, cara vai, porque não vai ter mais uma box eu acho a sua mãe perguntou que vai limpar essa bagunça gosta do que? ela perguntou ah, eu vi o Ivana Godinho, né, mano? não me resisti Ivana Godinho também se eu fizer um history aqui ela bate o olho já ela está envolvido, né? ei não, ela só vê quando sabe que, tipo, está em São Paulo umas coisas assim ai, gente, tudo bem, normal tem namorado tem namorado é muito história envolvida será? e esse desafio do Red for Art? quem falou que ele sumiu? aí sim olha quem voltou o desafio do Red e o desafio do Red? o que eu faço com ele no pré-release? eu olho no meu deck não tem nada descarto duas descarto duas não, descarto duas e falo e aí, eu busco o que aqui? eu não tenho nada pra buscar vou buscar o meu Arcanine Arcanine máquina Arcanine máquina é só treinador é só treinador não e esse desafio do Red for Art? quem falou que ele sumiu? aí sim olha quem voltou o desafio do Red e o desafio do Red? o que eu faço com ele no pré-release? eu olho no meu deck não tem nada descarto duas não, descarto duas e falo e aí, eu busco o que aqui? eu não tenho nada pra buscar vou buscar o meu Arcanine 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 máquina Arcanine máquina é só treinador é só treinador não e esse desafio do Red for Art? quem falou que ele sumiu? aí sim olha quem voltou o desafio do Red e o desafio do Red? o que eu faço com ele no pré-release? eu olho no meu deck não tem nada você abre o som é pra ninguém olha ele olha ele olha ele olha ele o Monkey Monkey eu te odeio nossa tio Sam eu dei vontade de voar no seu pescoço agora ah é? olha ele olha ele olha ele a sequência ai não, esse aqui é pro seu amigo aqui o Adol o cara é o Metal of Art simpático simpático coisa boa esse carro é mais bonita qualidade se é muito duzento ele vai dar dinheiro pra o outro vai sim mano vai dar seu balde vai dar sond mano tem vários nego ele vai jogar de control porque eu controlo agora e o Charizard é Dead Stock? é vai sim Dead Stock Dead Dead Walking Dead Stock o Alquirel Charizard então se eu achar que é em venda eu tenho que ir comprar isso? porque eu não vou conseguir comprar não, eu acho assim Charizard vai dar saudade até porque não sai né? vai ser igual ao negócio do Sandy Junior botou no site e vendeu Charizard Restiran então está para o Pokémon do CG igual ao ingresso do Sandy Junior está para a indústria do entretenimento perfeito 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 pô, eu já abri duas Ultras essa box aqui não quero continuar abrindo essa não eu não entendo esse sentimento vou passar para você tem medo aqui abre esse aqui nem entendo pegar aquela box flash a box flash é para quem terminar primeiro você só queriam se consagrar ah não gente nossa, eu tirou um Buster a nossa Full Art não saiu nem de pintar sério? ele é lindo, viu? ele é muito bonito então eu sou rainha você nadinha aqui CG Works o A tá de novo é ele, olha aí minha cartana holográfico também não tá saindo não é uma cartana muito boa essa que você tirou olha a Triple R gente, ótimo eu não vou abandonar essa box aqui não é porque saiu as duas Ultras dela que a terceira Ultras vai me decepcionar vou falar para você qual é qual que vai ser a última Ultras aqui vocês vão pirar aquela box vai split vai vir um Charizard ou não vai? e aí respeita a louco aquela box vai ser split claro ouviu Tio Sam? e Tio Sam? a box vai ser split para a galera Tio Sam, oi Tio Sam é tipo o nome de... mano eu já sei que essa box vai vir um Charizard a gente vai ter sentido nesses últimos aqui ó pra quem não sabe ó, ó não Celestila pra quem não sabe o Tio Sam era só tio né só que aí ele teve um... treinamento com o Senhor Miyagi foi o outro discípulo dele Daniel Sam Tio Sam tinha o Lil Sam o Lil Sam o Lil Sam a gente teve que tomou tipo um DQ por condutas ilegais aí o Lil Sam tava lá na paradinha, se não me engano aí chegou o broteiro e ele falou oi Tio Sam Tio Sam oi aí os caras não tavam tempo e falavam o que que é Tio Sam né aí ficou Tio Sam acertou a box não vai vir em três outras né cara tem uma pizzaria lá em o BatuBucketista Tio Sam, pizzaria tem lá em Goiânia também tinha pizzaria eu te mandei uma foto não mandei uma foto não me lembra não me lembra você mandou uma foto eu também não queria uma foto não você que pediu a mandar o Tontão quero boosters na minha mesa boosters, boosters a Lunchbox não, a Lunchbox vai ser split tem que esperar, toma vai ser split e assim eu to pronto pro split aqui ó quem abre booster mais rápido não não é abrir booster mais rápido a gente tem a melhor câmera mano eu vou abrir na frente da luz vocês não estão ligados na hora do split eu vou voar e eu não vou mais ver vocês eu vou voar e deixar vocês pra trás eu vou ser o floreto da abrição de booster pô, o óculos eu não eu não pô, o óculos vai ser vocês eu vou ser o Toretto então vai vamos começar o split agora abre aquela box ali mano eu vou abrir tão rápido tão rápido que eu vou abrir que vocês vão estar ainda no terceiro booster enquanto eu já vou ser terminado esses últimos boosters aqui confesso que foi meio deprimente estou abrindo aqui os dedos a abrição de booster agora vai comendo solta já vou arrumar a minha bagunça aqui não inclusive eu to esperando aí o meu elogio aí da equipe porque eu tenho certeza que meu loot foi muito organizado aqui parabéns parabéns e o meu não foi não? o de todo mundo foi organizado obrigado não, não é possível acho que o de Natal foi o pior né? todo mundo concorda todos concordam acho que o meu é fofinho não, Natalya a gente tem que dar o nome ao boi você tá dividindo exatamente igual? não vai ficar com muitos bom, gente agora vou ter que levar esse unboxing a sério porque eu vou ter que abrir na velocidade da luz e humilhar meus companheiros de atenção de boca é só abrir ou abrir e separar? abrir e separar é só abrir e separar Pokémon Energy Trainer não precisa fazer muito mais que isso é pra voar é pra voar vai ser mais rápido que eu? provavelmente não mas vai ser melhor o Thiago tá muito empolgado tem que ir tem que mandar resenha três horas de vídeo né? tá indo pra quatro tá indo pra quatro vamos chegar pra quatro horas de jogo meus amigos virou uma partida de beisebol então vai, tá preparado? tá preparado seu céu? não estou vamos lá agora estou terminando de arrumar a sua bagunça não, não é quem vai mais rápido não é quem tira o melhor é quem vai mais rápido é quem tira o melhor é quem vai mais rápido é quem tira o melhor Uba 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 E UBA 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 É uba 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 E para que absurda vou南in uba 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 É eu abri um MIL 1 Red Abriu um Alola, um Perchan, um GX É muita rapidez, né, gente? É um demônio! É um demônio! Eu acabei Tô brincando Mentira! Ah, eu abri uma Cartano, um Red, um Mil e um Alola Perchan Você não dividiu, Chusão Eu posso ganhar Não importa, eu vou até o fim, mano Porque é um homem de verdade não bate Ah, ficou tudo com o Vareda, velho, que ódio Mano, o Vareda tá humilhando todo mundo, gente Ele bateu Mão pro alto todo mundo Eu já tinha batido, me respeite Chusão, você juntou tudo ali que eu vi, tá? Eu dei volta na nossa área Chusão, você fez lixão Chusão Dá pra ver daqui, né, Tantão? Hum, hum Hum Vareda oficial Ah, é Você foi o Paul Walker Você foi mais rápido, só que eu fui Tá ligado? O Vareda foi o Toretta, né? E eu fui, sei lá, o... O cara que morreu Eu me dou a vida Eu sou o japonês, não é o japonês, né? O japonês da federal? Vamos dar um abraço também pro japonês da federal Moleque firmeza, hein? A gente não sabe que ele é o nome dele, isso Você não sabe que ele é um japonês da federal? Eu sei, você... Ele não vai saber que ele é um japonês da federal Não, japonês da federal é o japonês da federal Ele sabe, sim Vocês jogaram o H de Silva no meu extremador Ah, Natal Não fui eu, não abri o watch Não, fui eu daqui Ah, hora, nada Eu joguei pra lá Fui eu, fui eu O que que veio nessa última box? Aqui veio só o persian Eu tirei o red E... O red e o mil Alguma coisa forte Então só saiu dois GX na box? Só O persian Saiu o persian Saiu o van persian Não, foram três GX Saiu o van persian Teve a guardevor? Foi guardevor Eu abri a guarde Alternativa E o blast Alternativa Mãe, então com o persian foram quatro Um ba, um ba, um ba, um ba Não, mano Foram só três Eu abri um persian E eu abri uma guardevor Alternativa e... Bastante Ah, entendi, três E um blast Ele abriu um blast Ele falou que ele abriu um blast Então é isso daí, né, galera Vai mostrar a GX, não? Vamos mostrar a GX aqui Cadê o resto? Vamos abrir aqueles buzzers aí Pode abrir É de que? Pode abrir? Calmei que dá até alergia agora Eu vou abrir os buzzers SM9 aqui Quer? Pode abrir Quer split? Não Vou abrindo aqui, teoricamente, o nosso loot Que foi de aproximadamente quantas boxes, senhor Vareda? 76 76 76? Sim É um arco de entretenimento, né? É isso aí Parabéns a todo mundo aí Que se juntou Pra abrir, né? Não foi fácil A gente viu que não foi fácil Mas a gente conseguiu Né? Foi muito feliz Deu muito Charizard Conseguimos Quem diria? Vai ter pra todo mundo, né? Vai ter pra todo mundo Todo mundo que vim rápido e... Que dá desconto aí A merecer por isso Eu não contei os da Denise, não Mas eu sei que são muitos Charizard eu vou contar Um Dois Três É Separa quatro aí, mano Esse pé Quatro Cinco Foi muito mais que cinco Calma Taca sem energia O person GX Ataca Não, ataca não Ataca? Qual que é o nome do ataque dele? Dia de gato? Ufa, tirei um last minuto Quem? O nome do ataque do person GX? Dia de gato? Não, person GX? É Caminhada de gato Não, chama dia de gato Deixa eu ver Puxa O person Baby tá falando Que se não tiver o nome do ataque Dia de gato Não precisa nem pagar o custo Pode jogar fria aí pra flávio Eu acho que é o Meow Que tem esses olhos Ah, que nossa Seis O Meow Tá gravando aí, né? Sim Nossa, vale esses lustros aqui Que eu tô abrindo dia 191 Ah, dia de gato Comprei duas cartas Nossa, que erro Continuamos em seis Meus parabéns a todos os envolvidos Thanos aí, ó Grande, grande draw aqui Dessa coleção Pode ver também Tiramos só um Mas é meio raro Parabéns a todos os envolvidos O que é que você faz isso aí? Sete Oito 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 Como assim? A gravar esse setor dos envolvidos Pô, posso separar o que eu quero, né? O que você quer? Nove Muita coisa, né? Dez Tem onze Tem onze, tem onze, tem onze Chama onze, chama onze Dez Dez o que? Um restirante alisade a cada sete vírgula seis box Fiz essa conta aqui Eu sou muito bom em matemática Formei aí na área de exatas Nossa, sete Bastante Cada oito box aí Um restirante alisade Nossa, tá até bom, né? Não é não, hein? Ninguém me deu moral Não é não Isso aí não é bom não Mentira Você já viu? Já, ele ganha mais vida aí Se tiver com três prêmios No pré-release talvez Mas normalmente Bem distante aí, achei Bom, galera E é isso aí, né? Vamos despedir aqui do pessoal Que assistiu Do pessoal que participou desse entretenimento aí Achou legal Achou da hora Lembrando que Todas essas cartas vão estar lá no site da Playground É Não são somente as cartas que estão aqui Igual Eu fiz uma contagem de dez Estirante alisade Mas não significa que no site Vão ter apenas dez Inclusive o Vareda já tem alguns lá Com certeza vão ter mais Entendeu? E... Bom, basicamente isso O link pro site da Playground Pra você comprar suas cartas avós Vai estar na descrição desse vídeo Não esquece de colocar o cupom TioSAM Pra ganhar 5% de desconto E é isso aí Foi insano Foi Foi doído Foi Câncer, viu, galera? Mas é isso Quatro pessoas aqui Até que rendeu bem Quase quatro horas Se divertindo, né? Tentando E foi legal Foi interessante É isso aí Agradecer a Natália Agradecer o Semeda Agradecer o Vareda Tamo junto, galera Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Qualquer dúvida Basta deixar aí nos comentários De qualquer coisa Que a gente comentou Durante todo o vídeo A gente vai se divertindo Espero que você tenha comentado Enquanto assistir esse vídeo É bastante longo aí Bom, então é isso Valeu demais Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Uhul! Isso É... Tchau 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 Tchau